Que alegria de viver! Estamos aqui de novo para mais um programa incrível, inédito, um dos convidados mais requisitados do programa. Se preparem que hoje a gente vai ter grandes temas transformadores aí para você e para a sua vida. Para a gente começar, tem que explicar que o meu querido guru não está aqui comigo hoje. Adivinha onde ele está? Ele está onde? Num retiro espiritual. Ele está se banhando com águas termais, águas quentinhas, no ofurô de águas quentes. Não é porque o meu querido guru, ele gosta muito de poder relaxar sentindo as energias da natureza. É isso mesmo. Então preparem-se aí, podem mandar perguntas que a gente está ao vivo e eu vou interagir com você. Mas antes disso, a gente vai falar do que? Meu querido Eric da Humane Amor. Olha que bacana, com o mapa astral do Otávio Leal. E se eu não me engano, esse QR Code que tem aqui, ele dá quantos por cento de desconto, Eric, que eu não estou enxergando aqui? Cinco por cento de desconto no mapa astral do Otávio Leal. É uma pastral muito bacana. Vocês vão receber aí personalizado para você, receber mais de duas horas de áudio que vocês vão receber pelo WhatsApp, não é? Então vocês podem ouvir tranquilamente aí e vai servir para vocês utilizarem como um rumo, como uma orientação para encontrar um norte neste momento da vida de vocês, não é mesmo? Então a gente sempre recomenda que o nosso querido Otávio Leal faça o mapa astral. Então, sem mais delongas, que hoje a gente tem menos merchan. E meu querido Guru também não está aqui, infelizmente, para este bate-papo maravilhoso. Então eu apresento vocês hoje o Moisés Exágui. Ele está aqui. Muita gente pediu. Seja muito bem-vindo, Moisés. Tá certo, tá certo. Obrigado. Eu agradeço por vocês terem me convidado. Acho que isso é muito bom, né? O programa de vocês tem sido visto por muita gente e eu fico feliz de estar aqui. Mas eu gostaria de contar então as coisas que aconteceram na minha vida. Tá bom, vamos lá. Só vou arrumar aqui um pouquinho mais o microfone. Tá ok. Você fala bem baixinho. Minha voz é baixa demais, né? É, você pode falar bem pertinho do microfone. Tá certo. O pessoal gosta dessa intimidade, de ficar bem pertinho. Tá certo. Então vamos lá, querido Moisés. Conte-nos como surgiu a espiritualidade nessa sua vida ou em todas as vidas? Como é que foi? Como é que começou? Bom, quando eu tinha cinco anos de idade, eu ficava no corredor da casa do meu pai, correndo com consciências que eram, eu não sabia quem eram, mas eu corria com elas e eram zetas, né? E eu fiquei sabendo depois quando eu já tinha muito mais idade. E também eu observava que existia uma certa luminosidade em torno delas, né? Bom, aquilo pra mim foi uma coisa passageira, né? Eu, depois meu pai mudou de casa e eu fui morar em um outro local. Quando eu fui morar nesse local, eu tive uma experiência de projeção astral lúcida, né? E nessa experiência aconteceu o seguinte, eu dormia numa rede, né? E eu dormia com a rede invertida, né? Porque eu tinha alguns receios naquela época, né? E eu tinha colocado no gancho da rede uma roupa. Aquela roupa era a minha proteção, entendeu? Então, eu virava a rede e um dia eu virei a rede e quando eu acordei, eu estava fora do meu corpo, né? E eu vi o meu próprio corpo na rede, deitado, a rede aberta e eu atravessei a parede e fui ver meu pai e minha mãe que estavam, meu pai estava lendo e a minha mãe estava fazendo crochê, né? E eu fiquei vendo os dois e a minha mãe, ela tinha uma capacidade muito grande, ela falou assim, volta pro teu quarto. Ela falou pra mim, pra mim. Pra você desdobrado em projeção. Isso. Eu achei aquilo, achei aquilo, eu falei, como é que ela pode estar me vendo desse jeito, né? Aí eu voltei pelo corredor, saí, fui até a parte de fora da casa e quando eu cheguei lá fora, tinha umas pessoas sentadas, né? Isso faz muito tempo, né? Quer dizer, eu tinha sete anos, foi em 1957, né? Então, tinha uma menina que morava na casa do lado e que estava na minha frente, entendeu? E eu comecei a conversar com ela, né? E de repente eu a abracei, né? Eu a abracei, nós nos separamos e eu retornei ao meu corpo, né? E aí eu falei, caramba, isso não pode ter acontecido. Eu saí, levantei da rede, saí pela porta de trás da casa, dei a volta, eu vi o pessoal que estava lá falando e vi que a menina não estava lá, né? Eu falei, caramba, eu vou anotar isso. Voltei e anotei tudo, fiz as anotações de tudo. Aí falei, bom, agora eu vou ter que perguntar amanhã quando eu for para a escola, porque ia ela, o irmão dela, o meu irmão e eu. Então eu peguei e falei, eu vou falar com ela, né? E perguntar para ela se ela lembra de alguma coisa. Ela estava muito, muito, assim, furtiva, né? Eu não conseguia me aproximar dela para falar sobre aquilo. Mas aí o pessoal, o meu irmão e esse meu amigo andaram na frente, né? Eu fiquei atrás com ela e eu perguntei para ela se ela tinha tido alguma experiência à noite, né? Eu sabia que ela ia dizer que não tinha. Eu tinha essa sensação. Ela falou, eu sonhei com você. Eu falei, o que que você sonhou? Ela pegou e falou, eu sonhei que a gente estava na frente da tua casa e você me abraçava. Eu falei, caramba, isso foi uma experiência para mim que foi uma experiência, eu falei, agora eu não posso deixar de fazer as coisas que eu fiz essa noite que passou, né? E comecei a anotar, todas as noites eu saía do corpo, né? Tanto é que hoje eu estou com 75 mil projeções astrais, entendeu? Eu fiz mil e uma coisa com essas projeções astrais. Teve dias que eu saí duas, três vezes fora do meu corpo, né? Saía com uma certa lucidez, né? Mas eu só consegui ter uma lucidez muito boa quando eu já tinha uns 12 anos ou 13 anos de idade que eu conseguia lembrar tudo. E eu queria saber o quanto de capacidade eu tinha de poder enxergar as coisas quando eu estava fora do meu corpo, né? No começo, eu acredito que eu enxergava com 70% de lucidez, 75%, né? E aí eu comecei a fazer todo tipo de experiência com isso, né? Falei, ah, eu vou me investir nessa coisa porque isso aí é uma coisa que está me ajudando a viver, né? Como é que você chegou nessa porcentagem de 70%? Bom, isso aí eu fui avaliando conforme que eu ia me projetando, né? Quando eu cheguei aos 20 anos mais ou menos, eu calculei, pô, devia estar com 70% ou 65%, por aí, né? Porque eu já conseguia ter uma capacidade de visão muito melhor. Eu via com muita nitidez, né? Eu falei, caramba, isso é uma coisa fantástica pra mim, né? Eu continuei fazendo experiências de projeção astral, só que aí eu me projetava duas vezes por noite, uma vez por noite, né? E com essa capacidade que eu desenvolvi, eu fui fazendo várias coisas, né? Fui fazendo coisas que eu não esperava fazer. Por exemplo, eu comecei a ter uma capacidade de visualização das coisas que era muito importante pra mim, sabe? Eu comecei a ter clarividência, né? E aí aconteceram algumas coisas. Quando eu tinha mais ou menos essa idade, um dia eu estava na sala da minha casa, e eu, a minha mãe falou pra mim assim, senta ali, mas tinha um espírito lá, sentado. Eu falei, não vou sentar ali não, mãe. Ela falou, por que você não vai sentar? Eu falei, não vou sentar porque não dá pra sentar, né? Ela pegou e falou, eu sei por que você não vai sentar. Você tá vendo um cara lá de chapéu, né? Aí eu falei, mãe, a senhora tá vendo essas coisas? Ela falou, eu vejo tudo, meu filho. Eu vejo tudo. Aí eu falei, caramba, isso pra mim é meio difícil, né? Mas aí aconteceram outras coisas. Uma vez eu entrei na cozinha da casa, né? Eu morava em veleiros, ali na rua Alido. Na hora que eu entrei na cozinha, ela estava conversando com o espírito e mandando o espírito embora porque ele estava mexendo nas coisas, né? E ela pegou e se virou pra mim e falou, o que você tá fazendo aqui, né? Eu falei, mãe, eu vi. Porque eu tinha visto o espírito lá e ela querendo expulsar a pessoa. Aí ela pegou e falou, vai descansar, vai dormir e não se fala mais disso, hein? Eu falei, tá bom, então você é assim. Bom, eu passei a fazer muitas projeções astrais, né? Porque isso deu um sentido pra minha vida, né? Um dia o meu irmão ficou doente, né? E quando ele ficou doente, eu falei, caramba, deve haver um jeito de eu ajudar a curá-lo. O médico falou que ele não tinha jeito, né? E eu falei, mas deve ter um jeito, não é possível que isso aconteça, né? Aí eu me projetei fora do corpo, verifiquei o que tava acontecendo com ele, né? E tomei, aquelas minhas habilidades, elas funcionavam até certo ponto, né? E aí eu utilizei nele. E ele ficou bom. Aí quando ele ficou bom... Mas o que você fez exatamente? Desculpa te interromper. Ele tava com o problema nos genitais, entendeu? Era um problema sério, tá? E aí eu falei, caramba, ele não pode ficar assim, né? E eu consegui fazer com que ele ficasse bom. Você fez tipo uma irradiação de energética, alguma coisa assim nesse sentido? É, eu tirei todos os espíritos que estavam perto dele, entendeu? Ah, esse era o problema? Ah, esse era o... Ah, aham. E fiz uma exteriorização de energia nele, né? E ele ficou 100%, né? Ele falou pra mim, pô, Bando, sabe que eu não sinto mais nada? Eu falei, eu fico feliz que você não sente mais nada, né? Aí eu continuei fazendo trabalhos de exteriorização, até que quando eu fundei o SEC, o Centro de Estudos da Consciência, eu comecei a ajudar muito mais pessoas, né? Que as pessoas precisam de ajuda e não sabem disso, né? E eu aproveitava, então, a capacidade que eu tinha pra fazer exteriorização de energia e projeções astrais e ajudava todo mundo, né? Então, eu tenho por volta de umas 100 mil pessoas que eu ajudo, né? Eu acho que é pouco, mas eu tô trabalhando pra que eu consiga me libertar das coisas que a gente não acredita, né? Nós não acreditamos em muita coisa. Aqui, talvez, o pessoal acredite e você acredite, mas eu sei que as pessoas têm dificuldade pra entender algumas coisas. Então, eu fui fazendo esse trabalho, fundei o Centro de Estudos da Consciência, né? Em Morungaba. E agora eu tenho muita gente lá que me ajuda, que trabalha. Nós construímos casas, estamos construindo um mosteiro, né? E eu tô trabalhando lá todos os dias, né? É uma coisa que eu acho que é boa você fazer o auxílio ao próximo, porque você vai se libertando das coisas erradas que nós já fizemos em outras vidas, né? Então, eu tenho feito isso com a intenção única de me libertar realmente. Eu não pretendo reencarnar novamente aqui, entendeu? E isso aí é uma coisa interessante, porque eu lembro que eu fundei um local na dimensão astral, que é o Centro de Evolução da Consciência, né? E esse local é um local que eu levei algumas pessoas que estavam no sec, né? Inclusive, tinha um rapaz que ele tava cego e eu conversei com ele, né? Eu falei, olha, você vem aqui, você tá procurando ajuda, né? Ele falou, é, eu tô procurando ajuda. Eu não vejo nada, mas eu consigo saber o que é bom e o que é errado, né? E ele ia pro sec, né? Que era ali em Vila Mariana, ele ia sozinho. Muitas vezes ele foi com uma pessoa ou outra, mas ele ia sozinho pra lá. Aí eu falei pra ele, falei, olha, você quer enxergar? Ele falou, quero. Eu quero enxergar. Eu falei, você não vai poder enxergar enquanto você tiver esse corpo. Ele falou, como assim? Eu sabia que ele ia falecer. Na linha um tempo ele ia falecer, né? E quando ele faleceu, eu o encontrei na dimensão astral, levei ele pra esse local que eu falei, né? E ele está trabalhando lá. Então, eu vou várias vezes, quando eu saio do meu corpo, eu vou várias vezes e converso com essas pessoas, né? Eu acho que isso aí é uma coisa importante, né? Porque me traz muita alegria e felicidade, né? E fora isso... Qual o nome desse rapaz? Você pode falar? Não. Não, não posso falar. Ele está lá no... No centro de evolução da consciência. Nesse plano, então. Mas ele ainda está com a mesma forma humana? Não, não está. Ele está com a forma diferenciada. Mas ele ficou bom na visão, né? Ah, sim. Ele está trabalhando. Ele trabalha com madeira, né? Que era o que ele gostava de fazer quando ele era vivo. No plano astral? No plano astral. Ele trabalha construindo coisas. E ele está fazendo isso. Então, eu falei, você deve continuar fazendo as coisas que você quer fazer na tua vida. E como ele gostava de fazer isso, ele continua fazendo isso, né? Interessante. É. Mas eu penso o seguinte. Nessa dimensão que eu criei, existem consciências de várias localidades do universo. São muitas consciências. E, quer dizer, para mim, quando eu vou até lá, eu me sinto como se fosse um garoto, certo? Porque, normalmente, eu vou com uma calça que é uma calça curta, né? Não é uma calça normal. E eu me apresento para eles e faço o trabalho que eu tenho que fazer lá, né? Mas isso aí, para mim, tem sido apenas um trabalho, não sabe? É um trabalho que eu gosto de fazer, faço com o meu coração e também tem outras coisas que aconteceram na minha vida. Eu ia na Igreja Messiânica Mundial, né? Aí, chegava lá, o pessoal fazia a imposição de mãos. É o jorei. 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 A Messiânica. A Messiânica. Aí, o meu irmão, ele se tornou ministro e reverendo da Messiânica. E eu ia lá, né? Ia lá e ajudava as pessoas. E aí, eu conheci uma ministra lá, que era a dona Olga Maruichi, né? E essa dona Olga, ela gostava muito de mim. Então, eu comecei a trabalhar com ela e fazer vários trabalhos lá, mas tinha um detalhe, né? Eu fazia o trabalho lá e depois eu voltava para a minha casa com alguns problemas. Porque, como eu tinha uma clarividência alta, eu via muita gente lá que tinha problemas, né? Aí, eu peguei e falei para ela, falei, dona Olga, está acontecendo um problema comigo, né? E eu queria que a senhora me ajudasse. Ela pegou e falou, claro que eu te ajudo um tempo, você não vai ter nenhum problema, fala para mim. Eu falei para ela o que acontecia comigo e ela simplesmente falou, faz o seguinte, amanhã eu vou colocar uma cortina aqui, né? E já sei o que você vai me falar, você vai dizer que você tem que ir para a escola, mas você não precisa ir para a escola. Eu falei, dona Olga, eu preciso ir na escola, senão eu vou, vai ser ruim para mim. Ela pegou e falou, você não vai precisar. Aí, eu coloquei a cortina, uma cortina pesada dessa, coloquei a cortina lá na igreja. Aí, quando eu fui no outro dia na escola, eu fiquei sabendo que o professor não tinha ido. Eu falei, como ele não foi? Eu não sabia por que ele não tinha ido. Quando eu voltei a falar com a dona Olga Baruíche, ela falou para mim assim, Agora você já sabe? Eu falei, é, dona Olga, agora eu já sei. É uma coisa que é muito difícil para a gente aceitar que aconteça. E eu continuei trabalhando nesse sentido de ajudar as pessoas. Eu não tenho nenhum tipo de limite com relação às coisas que eu faço. Então, na Ucrânia, por exemplo, eu tenho feito trabalhos constantes lá. Tenho vários vídeos que eu coloquei já, apesar que o YouTube, naturalmente, ele fala, você não pode colocar esses vídeos. Eu falei, tá bom, então eu não vou colocar. Então, eu tenho os relatos anotados de toda noite que eu vou para lá, eu faço, eu ajudo pessoas. E já ajudei muitas pessoas lá, tanto os russos como os ucranianos. Eu não faço diferença se a pessoa é russa ou ucraniana. Não faço isso. Não dá para você fazer diferença entre as pessoas. Se a pessoa é negra, se ela é branca, se ela é japonesa, isso não importa. Se ela é chinesa, eu acho que nós não podemos pensar dessa forma. E eu tenho feito esse trabalho lá, tenho conseguido alguns resultados. E esse resultado, para mim, tem sido muito produtivo, sabe? O que acontece? Acontece que quando eu tinha mais ou menos uns 40 anos, eu descobri que eu poderia ter outros corpos, certo? E isso o pessoal do SEC sabe. A maioria deles sabe. Eu tenho 52 corpos que eu utilizo para fazer ajuda aos outros. A maioria deles são padres. E dessa forma eu consigo ajudar as pessoas. Tem muita gente, tanto que eu vou sempre para a Itália, para Portugal, para a Alemanha, para esses lugares, eu estou sempre nesses lugares, porque eu tenho que me contatar com essas consciências. Nenhuma delas ultrapassa o chacra cardíaco. Todas elas estão na parte baixa do chacra cardíaco e nos chacras mais baixos. Mas elas estão nessa condição porque se elas subirem, elas vão ter muito mais consciência e vão se libertar. E eu não posso permitir que isso aconteça, porque senão eles não vão trabalhar do jeito que eu me propus a fazer. Alguns já conseguiram sair desse limite. E já se libertaram, obviamente. E eu fico feliz com isso. Mas aqueles que não conseguem, que estão ainda com uma dificuldade, eles não podem sair desse esquema. Então eu trabalho com eles. Tenho trabalhado com eles em todo o mundo. E eu acho que é importante. Só que eu sei que a minha mãe tem 111 corpos. Entendeu? Você está com 52. 52. 53 com esse corpo que está te falando aqui. Mas como exatamente você, a gente pode considerar que você se apropria, seria isso, uma apropriação de corpos? Não, não é isso. Você tem que saber o seguinte, que quando você consegue aumentar a tua consciência, a consciência das pessoas normalmente é no corpo astral. A maioria delas não tem jeito. Se você passar para o corpo mental, você já consegue controlar muitas consciências. Entendeu? Aí você vai falar, mas como? É muito mais fácil. Quando você está com o corpo astral, você só consegue fazer as coisas que você faz. Mas se você for para o corpo mental, você vai ver que a coisa fica diferente. E uma projeção em corpo mental é um negócio fantástico. Você consegue fazer coisas que ninguém acredita. Não tem jeito. E eu lembro que a primeira vez que eu saí em corpo astral e depois saí em corpo mental, eu conversei com consciências que eram simplesmente fora do limite que a gente consegue entender. Eles eram muito inteligentes e absolutamente livres de todas as coisas. E eu falei, eu preciso chegar nesse ponto. Preciso conseguir isso. Eu fiquei lutando a minha vida toda. Estou com 73 anos. E pretendo continuar até o último dia da minha vida assim. Trabalhando para ver se eu consigo fazer mais coisas. Mas, olha, no SEC... Antes da gente seguir nessa sua listinha, que estava está ótimo aqui. Vamos entender mais essa questão dos corpos aqui. Como é que exatamente isso aqui funciona? Como é que foi a primeira vez, então? Qual é o termo que você utiliza para essa consciência em corpos externos? A esse seu... É a sua mesma consciência, no caso, mas em corpos diferentes? Sim, sim. Você precisa atingir o corpo mental. Se você atingir o corpo mental, você consegue controlar várias consciências que vão estar abaixo do chacra cardíaco. Entendeu? Você consegue controlá-las. É óbvio que você não pode ir aumentando. Você tem que criar uma capacidade muito alta para crescer. Eu acredito que a pessoa tem que estar no chacra coronário. Entendeu? E tem que utilizá-lo muito bem para poder fazer isso. Senão, ela não consegue fazer. Então, eu penso que é assim. Você cresce. Você não pode criticar ninguém. Você não pode fazer mal para ninguém. Você tem que fazer só o bem. E, a partir daí, se você não interrompe a vida de ninguém e você só ajuda as pessoas, você já está começando a crescer. E eu penso que isso é importante para nós. Para que a gente possa ser melhor. Mas, quando você chega no chacra coronário, você já consegue controlar vários corpos. Aí, você vai falar, mas como? É simples. Se o teu corpo estiver no chacra coronário, você tem o comando dos outros veículos. E eu, na verdade, as pessoas que eu coordeno são todos padres. E esses padres, eles fazem parte da minha vida. Quando um fica muito velho e falece, eu não posso falar, vou colocar um outro no lugar dele. Não é assim que funciona. Você pode acrescentar consciências, mas você não pode colocar uma outra consciência no lugar daquele, porque você está achando que você tirou uma vida. Ninguém tira uma vida. Entendeu? Nós não tiramos vidas. Nós simplesmente criamos. Se a gente tiver competência para isso. Então, é o que eu faço. Eu tenho trabalhado nesse sentido. Tanto é que, lá no Centro de Estudos da Consciência, que é aqui em Morugaba, você pode ir um dia lá para conhecer o pessoal, para ver como é que a gente trabalha. Você vai ver que todos estão trabalhando e já deve ter umas 55, quase 60 pessoas que estão morando em Morugaba, porque se filiaram ao SEC, ao Centro de Estudos, e eles estão lá. E eles se reúnem sempre para ajudar o próximo e fazer o bem para a humanidade, com a ideia de que eles vão ter que se libertar um dia. E essa ideia de libertação, eu acho que nós temos que fazer para todos. Não dá para você falar, eu tenho capacidades e vou fazer o que eu quero da vida. Acho que isso não tem sentido. Acho que você tem que trabalhar para todos. E essas pessoas, todas vão ter que crescer e se libertar. Então, aí você vai sentir que você fez um trabalho para o mundo. Fazer um trabalho para você só não é um trabalho. É o que eu penso. Pode ser que as pessoas achem que eu estou errado, mas eu acho que nós temos que trabalhar para todos. Isso é tão verdade que eu tenho ido para vários países e nos países que eu vou, eu tenho feito amizades, tenho tratado pessoas com muito respeito, com muito carinho. Eu acho que isso é importante para a gente. Quando você fala que você controla, o que significa exatamente controlar? É uma forma de você direcionar as ações? É guiar? Você pode guiá-los para que eles façam coisas positivas. Esses padres todos que trabalham, trabalham comigo, porque na verdade eles são parte da minha consciência que trabalha com eles. Então, eles têm que ser orientados para fazer coisas boas. E é isso que eles têm que fazer. Mas se não houvesse essa sua orientação, esse seu guia consciencial, eles não estariam fazendo coisas boas? É mais ou menos esse o ponto? Não, eles não estariam comigo. Não estariam. Porque eu acho que você tem que colocar nesse mundo consciências que trabalham para o bem. que se você fizer maldade, isso aí para mim não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Mas aí, só para eu entender, você disse que você tem o controle de 52 corpos. A palavra certa seria controle? Não é controle. Eu não considero que seja controle. Eu trabalho com eles. Então, seria uma orientação? Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E a sua consciência, um fractal dessa sua consciência que está aqui comigo, está com esses outros 52 padres? Sim. Seria isso? Seria isso. Onde fica a consciência original desse padre que está lá, por exemplo? Onde está a consciência dele? Está com ele. Está com ele. Então, dentro do corpo dele, tem duas consciências coabitando? Não, não. Tem uma parte da minha consciência. Entendeu? Então, eu estou tentando criar uma correlação aqui. Seria mais ou menos como se você fosse, digamos, um mentor espiritual dessa pessoa? Não. Eu não acredito muito em mentores. Eu acho que o mentor não é uma pessoa que faça alguma coisa positiva por muitos. Ele pode fazer para um ou para outro. Mas eu considero que cada consciência dessa tem uma parte da minha consciência trabalhando e fazendo coisas que são boas. É isso que eu acredito. Então, dessa forma, a gente pode crescer. Entendeu? Se você pensar, poxa, mas eu gostaria de evoluir e ser melhor. Tá bom. E quantas pessoas você ajuda? Entendeu? Nós temos que ajudar muita gente. Esse planeta todo precisa de ajuda. Senão, nós vamos viver como? Vamos viver sozinhos? Eu não acho que isso seja justo. Acho que nós temos que trabalhar com todo mundo para poder fazer tudo de bom por todos. Aí você cresce. Se você crescer, você vai crescendo no teu chakra coronário. Você vai para o primeiro raio do chakra, depois você vai para o último, depois você passa para o outro chakra. Você vai crescendo. A minha mãe deve estar no quarto chakra coronário. Então, ela pode coordenar muito mais pessoas do que eu. O dobro. E como que você escolhe essas consciências para você orientar, digamos assim? Porque você escolheu 52 padres, no caso. Sim. Por que padres, especificamente? Porque, veja, a minha mãe, ela escolheu madres. Aham. Entendeu? 111. É isso? Tem padres também que ela escolheu, né? E eu, quando eu comecei a escolher, eu falei, eu tenho que escolher pessoas que trabalham para o bem, que querem trabalhar para o bem. E foi isso que eu fiz. Consegui 52, 52 consciências que queriam trabalhar para o bem. Foi isso. Mas essas consciências, elas não aparecem assim, à toa. muitas delas são consciências que morreram e voltaram. Entendeu? A consciência volta. É assim. A pessoa está numa situação muito difícil. Tá, mas são corpos, são humanos vivos? Vivos. Vivos. Tá. Que estão lá vivendo suas vidas, cada um no país. Cada um fazendo as suas coisas. Tá. 52 padres, tá. vivos. Sim. Só para ninguém ter dúvida aqui na audiência. Não tem problema. Se um deles morre, entendeu? É um padre qualquer que fazia coisas do jeito que ele aprendeu. Sim. Se ele morre, ele pode ser revivido através de uma consciência que possa ajudá-lo. Então, é exatamente o que eu fiz. Entendeu? A pessoa ia falecer, eu recuperava ela, só que com uma mentalidade diferente. Com a minha mentalidade. Eu quero fazer o bem. Entendeu? E essa consciência, ele não sabe como é que aconteceu isso com ele. Ele não tem noção de como isso aconteceu com ele. Porque ele perde a consciência anterior. Ele perde a consciência que ele tinha. E pronto. ele vai trabalhar para o bem. E eu sei que é difícil a gente colocar essas ideias porque como é que você pode acreditar no que eu estou falando? Entendeu? Não é muito fácil. Não é fácil. Não é simples. Todo mundo vive só com um corpo. E vou te dizer uma coisa. E vivem muito mal. Vivem muito mal. Tem razão. Tem razão. Mal consegue viver com um corpo só. Tem razão. Tem razão. Não é mal. Então, se você quiser viver com mais veículos, você vai ter que trabalhar muito. Então, eu tenho 72 anos em que eu estou trabalhando nisso. Desde os sete anos até agora. Então, é 60 e poucos anos que eu estou trabalhando nisso. Mas eu dediquei a minha vida a ajudar os outros. E é óbvio. Eu tive várias experiências que me ajudaram. Uma das experiências é isso aqui. É o Francisco de Assis. Entendeu? O que eu contaria se fosse Francisco de Assis? SEC, Centro de Estudos da Consciência. Então, está aqui. Está na câmera central aqui agora. Centro de Estudos da Consciência. O que eu farei se fosse Francisco de Assis? Deixa eu dar uma olhada aqui. Muitos livros têm sido escritos sobre a vida de Francisco de Assis e calculo que eu li mais de dois mil livros. Então, vou estar explicando aqui. Você quer contar essa história aqui? Está interessante aqui. Essa história aí? Acho que você fez uma dedicatória para a gente. Sim, sim, para você. Ah, que legal. É uma dedicatória simples porque eu não sabia para quem eu ia colocar o nome. Para qual corpo? Uhum. Então, explica aqui essa história. O que eu contaria se fosse Francisco de Assis? Eu conto a história dele, tudo que ele fez na vida, as coisas que ele ajudou e por isso eu já fui para Assis 19 vezes. Entendeu? porque lá eu conseguia ver as coisas que foram feitas e as coisas que eu fiz lá também. Para mim foi muito importante isso. E o Francisco de Assis ele fazia muitas coisas pelos outros. Ele abandonou tudo e começou a fazer só coisas pelas outras pessoas. Eu falei, é isso que eu tenho que fazer na minha vida. Fazer só o bem para os outros e acabou. não tem essa coisa de fazer maldade, fazer coisas erradas. Tem uma frase interessante aqui que está escrita aqui atrás do livro dele que é lembro-me de uma frase bíblica que diz que um homem não pode servir a dois senhores. Aí você escreve, acho muito coerente. Um homem não pode sentir raiva e sentir amor e acredito que Francisco era amor. Saiu de 1200 e invadiu a nossa cidade contemporânea com essa força. Amor é quando um continua o outro. Continua o outro. Muito legal. Sim. Muito bom. Valeu. O pessoal aqui, esse negócio dos 52 corpos aqui, o pessoal está enlouquecido aqui no chat. querendo entender mais. Claro. Vamos só ver, você estava explicando no caso de um desses padres que ele estava para morrer, a consciência dele estava para morrer, o corpo, acho que é o corpo físico. O corpo físico morreu. E a consciência. É. Aí você consegue, através desse seu vínculo com esse corpo, restaurar a saúde física do corpo original e quando você faz isso, você imputa, digamos, embute a sua consciência junto nesse corpo que você restaurou. Sim, com certeza. Então todos esses 52, eles passaram por um processo de morte e renascimento? Sim. É isso? Sim, com certeza. E pode-se ver isso aí. Se você ver a história dos padres, você vai descobrir que muitos deles que morreram estão vivos ainda. E a gente vai falar como é que pode, né? Tá, mas onde estão esses 52 padres? Estão pelo mundo. Todo mundo. Mas você já encontrou eles fisicamente aqui? Alguns eu já encontrei. Quando eu vou para Assis, por exemplo, eu sempre encontro um, dois deles, né? Eu sempre encontro. Mas então, mas eles morreram e ressuscitaram? Não. Ou você, digamos, você reparou um corpo que estava morrendo? Morrendo. Morrendo, exatamente. Exatamente. Então era alguém que era para estar morto? Era alguém que era para estar morto. Simplesmente ele vive. Você restaurou a saúde física desse corpo? Sim. E quando você fez isso, a sua consciência habitou o espaço ali, físico? Sim, com certeza. E a consciência antiga? Ela desaparece, né? Desaparece. Porque essas pessoas, normalmente, elas estão fazendo coisas que não são muito boas. Ah, então estavam fazendo isso? sim. Então, a consciência desaparece. Tá, então, por exemplo, me diz um caso, sei lá, um padre que está em Assis. Tem um padre lá em Assis que seria um corpo, digamos, que tem uma fractal, ele pode chamar de fractal? Uma fractal de consciência? Pode ser, pode ser. Qual o melhor tema, ou não? Você pode... Como é que você prefere? Qual que seria? Eu queria que é uma parte da minha consciência. Então tá, então, e todos esses 52 padres, eles têm nomes? Tinha ou não? Têm nomes? Continua tendo? Tem, continua tendo nomes e estão entre as pessoas lá. Tá, então, vamos supor que a gente vai lá para Assis agora. Aí a gente encontra um padre que tem a sua consciência lá. Certo? Sim. Então aquele padre, se eu estivesse vendo ele agora, eu estaria vendo um corpo que era para ter morrido, mas foi, revigorado, reestruturado. Com certeza. E aí eu vou estar falando com você nesse outro corpo. Provavelmente. Provavelmente. Mas isso já aconteceu com o pessoal do SEC. Entendeu? Já aconteceu. Já aconteceu. De encontrar os seus outros, os seus corpos. De encontrar. Mas a consciência original do padre já era? Já foi para o astral? Já reencarnou? Só sobrou? Não, não. Ele desaparece. Como assim? Ele desaparece. Você tem que ver que as pessoas, elas, quando você tem um corpo astral, ele pode continuar ou ele pode desaparecer. Entendeu? se você faz coisas erradas, se você não vai conseguir ficar muito tempo vivo. Ou você desaparece ou você vai para o outro lado. Você vai para o lado negativo. Então, alguns deles foram para o lado negativo e outros desapareceram. É isso que acontece. mas você os escolheu por conta disso? Porque eles tinham errado em vida? É, porque eles estavam fazendo coisas que não eram boas. Então, a gente tem que dar uma chance para a consciência. E ele vai fazer coisas boas. com o mesmo veículo físico que ele tem. Entendeu? Só isso. Não existe uma coisa assim de falar poxa, mas ele não vai ter consciência? Não, ele não vai ter mais consciência disso. Ele perdeu a consciência. Só isso. Esse mundo é um mundo que é cheio de segredos. Nós não conseguimos ver todos. Nós não conseguimos ver as coisas que acontecem na verdade. Nós não conseguimos. Só conseguimos ver coisas que a gente tem na nossa frente e consegue enxergar. É só isso que a gente consegue. Se eu te falar como é que uma pessoa consegue chegar no chacra coronário, você vai falar mas é impossível. Não, não é impossível. A pessoa tem que trabalhar muito. Tem que se dedicar. Isso aí as pessoas que estão me ouvindo agora provavelmente devem saber que se elas se dedicarem a uma vida boa, correta, sem maldade, elas vão chegar a crescer muito. Mas para a gente fazer isso nós precisamos ter o coração aberto. Um coração fechado você não faz nada. E a maioria das pessoas nesse livro aqui eu conto. Você pode ficar com esse aqui porque eu te falo da população da Terra. 80% da população da Terra está numa condição difícil. 18% está mais ou menos entre o chacra básico e o chacra cardíaco e o básico. É, por aí. E 2% dessas pessoas elas estão numa condição muito mais evoluída. Mas esses 2% são muito pouca gente. entendeu? Se você pegar a população da Terra você vai descobrir que 0,01% são pessoas evoluídas que estão no chacra coronário. O resto não está. Mas me diz uma coisa. Então a sua consciência ela está dividida em 53 indivíduos. 52. É, com você seria o seu... É isso, certo? É isso. E você está vivendo essas vidas todas simultaneamente agora, é isso? Sim, com certeza. E, sei lá o outro um padre, por exemplo que tem uma consciência ele pode estar participando inclusive dando uma entrevista com o mesmo... E você está conectado a tudo que eles estão fazendo agora? Você sabe onde cada um está o que cada um está fazendo? Não. Você enxerga pelos olhos deles ou não? Não, enxergo. Enxergo. Mas eu não estou ligado a eles o tempo todo. quando eles dormem por exemplo eu me desligo deles entendeu? Então não tenho atividade com eles mas se eles vão fazer alguma atividade aí eu tenho contato com eles isso é uma coisa que eu acho que é complexa se você estiver nos chakras mais baixos se você estiver no chakra coronário você vai ver que é simples de se fazer. Mas isso, por exemplo não te influencia em nada não te distrai por exemplo. Me desgasta. Me desgasta. Eu já tive cinco infartos na minha vida e dois ABCs. Jura? É. Entendeu? Foi isso que eu vivi tive cinco infartos e dois ABCs nossa aí o meu médico falou assim você já devia estar morto eu falei mas eu não vou morrer eu vou ter pelo menos uns sete infartos falei pra ele né falta dois falei não tem jeito não tem jeito eu não estou preocupado em fazer coisas que não me ajudam no dia que eu tiver que ir embora eu vou acabou a história né mas o que eu pretendo fazer é deixar um lugar onde as pessoas possam continuar e crescer né isso eu tenho feito tanto é que essas pessoas que estão aqui elas são pessoas boas que estão trabalhando né e aqui a gente tem a Patrícia a todo mundo nós temos aqui né esse pessoal que está aqui é um pessoal bom querido do meu coração e a gente está trabalhando só pro bem né aí vai falar pô mas como é que você consegue trabalhar só pro bem nós conseguimos trabalhar só pro bem nós não precisamos fazer maldade pra ninguém né eu não acho que seja justo a gente fazer alguma coisa que seja errada né então e eu conheço as pessoas que trabalham com isso né então o Wagner Borges conheço ele já fiz palestra no lugar dele lá né e como é que eu nomeio IPPB é então e eu estou trabalhando com várias pessoas né eu não trabalho sozinho porque eu acho que não é justo fazer isso né não existe uma forma de você querer fazer tudo sozinho pra ajudar os outros tem que ajudar todo mundo a se ajudar também né não é possível então o que você está querendo dizer é que esse seu corpo físico pelo fato dessa sua consciência digamos a primordial ter que sustentar outros 52 corpos ela está sobrecarregada então você acaba infartando tendo AVC e por aí vai é mais ou menos isso eu acho que não seria isso sabe não seria isso é isso pode ser por falhas minhas entendeu alguma veja eu dou assistência pra muita gente né então tô sempre circulando pelo mundo inteiro e eu vejo tudo que acontece com as pessoas eu vou ajudando as pessoas na medida que eu posso né mas quando você pega uma pessoa que está muito mal fica sempre uma marca no teu corpo o meu corpo sempre fica com marcas entendeu meu corpo sempre tá manchado e aparecem manchas no meu corpo no braço na perna entendeu e essas manchas são manchas de sangue né não tem jeito de fazer coisas mostrar coisas entendeu ó já dá pra ver aqui elas vão aparecendo qual que é o por que elas aparecem elas aparecem porque eu faço coisas e eu tenho que retirar a doença da pessoa e ela vem pra mim tem que vir pra mim não posso fazer uma mágica pra pessoa sumir a doença sim você tira ela e fica com ela e aí você joga ela fora entendeu você dissipa você dissipa você tem que dissipá-la eu vi no seu braço tem várias doenças de várias pessoas estão só nesse seu braço sim com certeza não tem jeito como que você dissipa isso ah você tem que ir trabalhando né você joga energia pra todo mundo você tem que trabalhar conforme você vai trabalhando as suas energias vão se modificando é como se fosse um processo de reciclagem reciclagem digamos assim quanto mais ativo você estiver melhor é faz sentido por isso por isso que do nada pra eu falar assim não vou ajudar mais ninguém se eu falar isso eu morro eu sei que eu morro então eu tenho que continuar trabalhando mesmo e falando em morte é se você morre os outros 52 corpos eu vou ocupar um deles ah você migra? migro eu ocupo um deles então se tiver um AVC fulminante você volta aqui no programa com outro corpo pode ser mais ou menos eu estou falando de uma forma meio chula mas sim sim seria isso seria isso eu vou ter que assumir uma outra condição não posso deixar que eles desapareçam aham então eu tenho que ir pra um corpo pro corpo que está em melhores condições certo e aí eu vou pra lá entendi isso é sério uma coisa bem séria eu acho que é complicado porque a gente não consegue entender mas eu vou te falar uma coisa a minha mãe quando ela estava aqui entre nós ela me falava isso e falava filho é ninguém nenhum de nós morre aham né o que você vai fazer um dia eu já estou fazendo agora eu falei mãe o que a senhora está fazendo agora ela falou quando você for a CIS você vai me encontrar eu falei mãe você está brincando comigo eu era muito jovem ela falou você vai ver e é verdade ela faleceu e eu fui pra CIS quando eu cheguei em CIS eu encontrei uma freira aham e eu estava com outras pessoas do SEC uma dessas pessoas falou nossa essa mulher parece a tua mãe eu fiquei quieto eu falei é verdade é verdade mas isso não foi o único caso que aconteceu tem uma pessoa aqui que está com a gente que nós estávamos em CIS e eu estava almoçando com ela e eu fui chamado à igreja quando eu cheguei na igreja a minha mãe estava lá ela pegou e falou assim chama a tua amiga que eu vou estar orientando o pessoal aqui e quando ela olhar para mim eu vou cumprimentá-la e essa pessoa está aqui com a gente e ela sabe que isso é verdade onde? aqui? é as três? agora fiquei em dúvida ah tá ela entendeu? entendi e ela ela fez uma reverência eu chamo de gajo ela e a gajo ficou olhando e falou é estranho o que ela está fazendo eu falei ela está agindo certo você que não está sabendo das coisas então essa digamos esse ele pode chamar de dom esse dom que você tem de coabitar corpos de forma consencial foi herdado a sua mãe foi orientado por ela foi orientado por ela não tem jeito mas você vai vivendo as tuas vidas você vai se dedicando ao bem você vai descobrindo coisas e eu fui descobrindo muita coisa mas quando quando foi a primeira vez que você habitou um novo corpo quando que você deixou de ser um para virar dois ah isso já faz tempo já faz como foi esse processo lembra? eu lembro claro lembro de tudo que aconteceu comigo eu lembro mas eu habitei vários corpos ao mesmo tempo não foi um só eu falei caramba eu posso habitar vários corpos por que que eu vou habitar um só? não mas deve ter tido uma primeira vez que você fez isso teve uma primeira vez mas foram oito corpos na primeira vez nossa entendeu? eu falei caramba eu posso fazer isso com muito mais gente mas quando chegou em 52 já vi que eu não podia fazer mais entendeu? eu falei por que que eu não posso? por causa do chakra coronário se você vai crescendo no chakra coronário você vai ter um número maior de pessoas pra ajudar entendeu? hum então eu falei caramba isso é é um trabalho que você tem que fazer realmente pra crescer né? hum então a primeira vez em que você viveu essa experiência né? em que isso aconteceu você já já automaticamente coabitou oito corpos oito corpos foi uma vez só uma vez só mas esses oito corpos teve que passar por esse exato mesmo processo em que eles estavam com uma fisicalidade deteriorada e que você teve que restaurar com certeza os oito? os oito os oito e esses oito oito primeiros digamos os oito os oito primeiros felizardes da história estão vivos até hoje os corpos? não não estão ah não? não não estão dois deles já foram mas aí você já não tinha mais digamos a capacidade de de regenerar esse corpo? não não existe um limite existe um limite existe um limite não tem não é assim você faz o que você quer você tem que saber que existem leis no universo pra você seguir e essas leis elas estão ali coerentes corretas ah vou mudar isso aqui não você não pode mudar não mas é que essa essa lei da coabitação de corpos já é meio nova pelo menos pra nós com certeza com certeza e está dentro da lei do universo ainda com certeza olha se você crescer bastante você pode se tornar uma mônada se você for uma mônada você vai habitar milhares de corpos é sem dúvida certo aham esse seria um próximo passo então isso seria um próximo passo seria um passo gigantesco que você tem que dar né você tem que se esforçar muito pra crescer pra ser melhor né então e eu acho que a gente pra crescer nós não podemos ficar repetindo besteiras né temos que fazer coisas corretas boas você comentou que no início acho que foi com quatro com cinco anos sim você viu os os etas sim é isso é explica pra gente o que que são esses seres como é que você chama por zeta são seres extraterrestres né que vem lá de zeta retícolis e eles estão é eles estavam no planeta esse planeta começou a pegar fogo o sol começou a se aproximar dele eles foram pro segundo planeta e lá eles começaram a viver embaixo da terra pra suportar isso de lá eles saíram e começaram a andar pelo universo né mas são consciências avançadas inteligentes né elas não estão aí pra destruir ninguém né não e a gente só precisa entender que isso é uma verdade nós precisamos entender que o nosso universo ele é um negócio muito mais complexo do que a gente imagina né não tem então e eu penso que que isso a gente tem que aprender pra viver melhor né tá os zeta retícolis seriam o que a gente considera hoje popularmente chamando de grace seriam os grace sim o pessoal chama de grace tá então você teve um primeiro esse foi o primeiro encontro digamos eles vieram em corpo físico biológico não não vieram eles vieram de forma espiritual foi um encontro no astral já foi um encontro e eu brincava com eles né é até que depois eu depois quando eu tava com mais ou menos 30 anos eu tava em Manaus e um deles apareceu pra mim fisicamente entendeu e ele tinha no corpo dele saia muita luz muita era muita energia e ele disse que ele era o senhor de agarta né senhor de agarta sim deixa eu até anotar aqui pode anotar fazendo as anotações aqui anota tá senhor de agarta sim e aí e ele conversou comigo um minuto e meio mais ou menos eu tava só na minha casa minha esposa tava aqui em São Paulo né e ele conversou comigo me falou um monte de coisa na verdade eu tava deitado né aí eu vi um zumbido e eu levantei quando eu sentei na cadeira e fiquei olhando eu vi aquela nuvem se formando e aí eu o vi completamente sabe ele era ele tinha uma aura fantástica né a aura dele emitia cubos triângulos tudo quanto é coisa que você pode imaginar eu falei como é que pode isso né e ele conversou comigo então eu sei que essas coisas são meio difíceis de a gente aceitar e entender né porque não não é possível até como é que você vai vai tá falando de uma coisa que você não acredita né mas nesse caso ele esse esse ele deu um nome não ele é o senhor de agarta sim tá nesse caso ele se ele se densificou ele se plasmou sim sim era uma consciência que se plasmou ou era um ser biológico mesmo não ele se plasmou ali na frente ele apareceu aham depois e eu fiquei tentando que ele ficasse mais tempo mas ele terminou de falar e foi desaparecendo no ar o que que ele te falou de mais nossa ele falou muita coisa pra mim tantas coisas que eu precisaria te ler tudo que tá escrito aqui pra você saber não não só porque a gente tá falando desse caso específico seleciona alguma coisa impactante que ele te disse ele me falou olha ele me falou do desencarne das pessoas por que que acontecia como acontecia falou sobre imposição de mãos e troca de energia como é que eu podia ajudar as pessoas eu comecei a praticar isso praticar mesmo tanto que o Jorge Jorge Vercilo ele ficou sabendo disso eu conversei com ele já faz uns 15 anos mais ou menos e aí nós ficamos muito amigos ele falou rapaz isso que você tá me falando parece coerente porque ele acredita nessas coisas e aí nós nós ficamos ele tá sempre lá no sítio lá em São Namião ele vai pra lá se você quiser ir lá você pode ir com teu amigo aí pode ir todo mundo lá é um lugar gostoso onde você vai ficar bem à vontade ele vai sempre pra lá né ele, esposa, filha e todo mundo eu acho que isso aí é uma forma de a gente unir as pessoas e levá-las pra felicidade né não é uma coisa feia eu acho que as coisas feias que existem na nossa vida a gente cria né não fazer coisas boas e aqui tá cheio de coisas que eu preciso falar pra você não, a gente tá a gente tem tempo o tempo é é infinito aqui nesse programa mas aí então tá então aí o o senhor de Agarta você comentou que ele falou algo sobre esclareceu algo sobre a reencarnação foi isso? falou sobre isso ele falou várias coisas mas você tem contato com ele ainda? não, ele aparece? tenho, tenho tenho ele é ele tem sido um aparador muito bom muito bom mesmo né e eu tudo que eu tenho feito tem sido é orientado né eu não posso fazer coisas erradas eu não acho que a gente deva fazer coisas erradas fazer coisas corretas boas né pro bem de todo mundo né então você tem um digamos o seu guia que seria tem vários tem vários guias tem vários orientadores esse é um deles esse é um deles ele seria um grey é um grey é um grey é um grey clássico esse que a gente do imaginário coletivo é é é é é é é é é as pessoas falam de vários tipos de greys eu conheço eu conheço dois tipos de grey só né esse baixinho e um outro que é um pouco mais alto né e que é o resultado da experiência desses baixinhos né deixa eu até vou até pegar o livro aqui se você quiser botar aí o banner na tela seria seria esse esse tipo clássico mas isso aqui é mas não é assim desse jeito né é sim isso aí está exagerado né sim deixa eu ver se tem mais tem mais algo é deixa eu ver quer dar uma olhada dá uma olhada dá uma folha vê se tem alguém aí algum que está mais na linha aí do 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 senhor de agarta é vamos podemos chamar ele disso né pode chamar não tem problema ou ele tem um nome não ele tem não tem um nome específico nossa mas isso aqui está tem um monte de coisa aí é tem muitos aí tem uns mais agressivos e tal nossa senhora isso isso aqui é tem mais mais ou menos essa linha é mais essa linha é mais ou menos assim mas o jeito deles é um jeito mais amoroso é pacato não é uma coisa assim feia né porque eles aí estão um pouco mais agressivos estão mais agressivos agressivos né estão meio mal-humorados digamos assim é estão meio mal-humorados tem umas feições né mas eles eles são parecidos mas os que eu vi eles tem um um ar mais amoroso é é um ar melhor né aí tem outras coisas aí tem uns guerreiros então é mais ou menos isso aqui mas o que muda é a a expressão deles é uma expressão melhor mais tranquila sim o humor digamos o mood assim sim sim aham tá esses aqui estão meio 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 tá meio fogo meio triste esse aqui ele tá meio que tá meio surpreso assim talvez entendi então são são serenos são serenos você olha pra eles faça uma tranquilidade você se sente bem né esses aí você tá se sentindo meio assustado meio acuado exatamente é que o imaginário coletivo ele vai meio pra essa linha né do alienígena invasor abdutor que tem aquela abdução violenta sim te leva pra uma nave te faz experiências contra a sua vontade te enfia um monte de tubo não é isso eles podem pegar as pessoas pra fazer experiências mas eles não fazem mal pras pessoas né não fazem mal isso aí eu nunca ouvi um caso desses real entendeu e conheço várias pessoas que foram abduzidas então essas pessoas nunca tiveram problemas né nossa eu vi e fiquei a pessoa fala fiquei impressionado com o que aconteceu comigo porque ela ficava deitada num lugar tal eles faziam experiências físicas né tudo mais mas eles não não destroem ninguém né pelo menos os que eu conheço né né então ainda bem que você conhece os bons eu acho porque eu também trabalho pro bem né eu não sei se não trabalho pra fazer maldade pra ninguém acho que isso aí é isso é fora da gente né sim não tem não tem sentido tá deixa vamos continuar então aqui então então tá então a gente tá falando aqui do senhor de agarta agarta seria o que seria um planeta planeta tá e aí seria um zeta retículo que seria um grey que seria o grey parecido com esses dois livros mas com uma afeição amorosa é uma afeição melhor melhor uma afeição que passe uma tranquilidade sim você se sinta bem diante dessa entidade digamos assim com certeza é uma entidade que te tranquiliza sim com certeza não tem isso aí eu acho que até um pouco é pesado né eu nunca vi uma consciência nesse tipo e eu conheço várias consciências no universo já fiz experiências com muito de coisa inclusive experiências com o tempo entendeu com o tempo com o tempo de recuar do tempo pra poder ver coisas que que existiram falar com pessoas que já não estão mais aqui inclusive tem um vídeo seu que fala isso que tem aqui o título é possível voltar no tempo sim então já vamos entrar nesse assunto depois a gente volta pra falar de reencarnação mas vamos falar do tempo então explica esse conceito pra gente é o o tempo é o seguinte eu comecei a ler algumas histórias sobre o aquele cara que que fala sobre o tempo né e que na verdade ele foi um grande cientista né o nome dele qual era o nome dele Einstein então o Einstein ele entrou na minha vida né eu tinha 14 anos eu falei caramba ele falava de desaparecer coisas no espaço eu falei esse cara aí ele precisa aprender alguma coisa ou ele tá sabendo demais aí eu comecei a a ver o que que ele podia fazer e ele dizia que a pessoa quando se desloca a uma velocidade muito alta ela pode acontecer de o tempo ficar invertido né eu fiquei pensando como é que ele poderia fazer isso eu pensei poxa talvez eu pudesse fazer o que ele tá falando utilizando meu corpo astral só que pra fazer isso eu não posso ir num lugar e voltar porque eu pararia pra voltar então eu poderia dar a volta na terra seria cíclico cíclico aí eu comecei a pensar nisso bom tá bom então quanto a terra tem em quilômetros no circo na circunferência dela ela tem 40 mil vamos supor 40 mil quilômetros vamos soltar aqui pode ir pode continuar aí eu falei então tá bom se ela tem 40 mil quilômetros e eu saia a uma velocidade né uma velocidade alta eu fui colocando isso no meu livro é isso mesmo 40 mil 40 mil e pouco e 75 é isso aí 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 eu peguei e falei bom eu vou fazer isso comecei a fazer isso em corpo astral né eu tenho um livro que vai sair agora que ele tem essa informação aí falei que legal então se eu fizer essa velocidade de 40 mil quilômetros por segundo eu eu simplesmente em um segundo eu dei a volta no planeta então e se eu for mais rápido do que isso certo porque eu pensei essa coisa do Einstein de dizer que a velocidade da luz isso é tanto né falei isso 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 pra mim não funcionava falei e se eu for mais rápido do que isso eu posso voltar no tempo aí eu comecei a fazer essas experiências certo comecei a sair do corpo e fazer a essa virada de de circulação né na terra e pronto e pronto e aí você foi ao contrário inclusive a imagem que me vem à cabeça é o do filme do super-homem dos anos 70 eu acho que ele começa a voar em volta da terra ele a terra volta no tempo você lembra desse filme? eu acho que eu não lembro do filme mas se ele fez isso ele fez num filme então acho que é o super-homem 2 acho que o super-homem 1 que é com Christopher Reeves eu acho que é isso eu acho que é dos anos 70 sim que a Lois Lane ela morre e aí ele volta ele começa a girar em volta da terra voar muito rápido e aí a terra ele inverte a rotação ele faz o tempo invertido é exatamente é o mesmo conceito eu acho então eu fui fazendo isso em projeção em projeção astral sim bom aí tá tudo bem eu falei bom eu vou deitar um dia e vou fazer essa velocidade que eu tô falando vou fazer esse teste de velocidade e ver o que que acontece né e eu saí do corpo e fiz né bom aconteceu o seguinte é eu é notei que eu tava antes do meio-dia no mesmo dia antes do meio-dia aí eu minha mãe falou pra mim assim não calma aí peraí você teve uma projeção astral em que você voou ao contrário no sentido da terra sim aí quando você acordou no corpo físico você tava você tava num período anterior ao que você tinha dormido não quando você faz isso aí o teu corpo físico vai junto entendeu é que a gente nós não temos noção e eu fiz isso e aí voltei antes do almoço aí eu falei muito estranho isso mas você já tava na noite eu tava à noite e eu fiz isso voltei antes do almoço eu falei muito muito esquisito isso né aí eu peguei eu falei bom agora eu já sei tudo que eu tenho que fazer hoje porque sim você tinha passado por todo esse período do dia aí eu fui fazendo tudo igual caramba não posso fazer nada diferente porque senão acho que eu vou eu pensei que eu poderia me atrapalhar entendeu eu falei mas agora eu vou fazer novamente isso aí com maior velocidade e fiz de novo a volta ao planeta nessa velocidade eu consegui voltar dois dias depois consegui voltar três depois consegui voltar cinco dias aí eu falei caramba se eu voltar mais tempo eu vou ter que viver toda a sequência não é possível isso pra mim então eu tenho que arrumar um jeito de conseguir voltar o que eu era e eu consegui que seria se você voltar cinco dias como é que você faz pra voltar o dia atual só esperar passar o tempo na verdade isso seria se você quiser então pensei comigo se eu fizer isso aí e ficar um ano vou ter que fazer o ano todinho é sim é que na verdade não seria uma viagem no tempo na verdade você está regredindo o tempo não é estaria regredindo o tempo você estaria voltando só que você mesmo não é igual você entrar numa máquina e você encontrar com você mesmo do passado você está só regredindo o tempo seria isso você volta e aí você vai ter que viver tudo de novo sim vai ter que viver tudo exatamente o tempo regrediu isso não é possível então você nem queria fazer isso não eu preciso fazer como é que eu faço pra voltar ah voltar pro ponto de partida ponto de partida saltar de novo no tempo saltar pro digamos de voltar pro futuro que é o nome do filme que é de volta você queria voltar pro futuro você tinha que voltar pro ponto que eu tinha saído sim voltar pro futuro e aí eu falei preciso descobrir como é que eu faço isso e aí eu fui fazendo experiências e descobri eu falei caramba você vai ver no meu livro no meu livro ah você vai lançar eu vou lançar um livro então eu fiz isso aí eu pude ir mais longe entendeu porque você pode voltar um ano dois anos três anos quatro anos cem anos você só tem que ter o cuidado do seguinte quando você volta se você voltar como uma criança você se lascou você não vai lembrar entendeu ah sim sim você falou e agora você regrediu tanto no tempo que você já perdeu a memória recente do que era você no futuro sim então você tem que ter essa coisa bem feita né e eu fiz uma lista das coisas que eu podia fazer pra poder retornar né sem cair nessa minha armadilha porque isso pode ser uma coisa positiva e pode ser negativa e aí eu fui descobrindo e eu descobri como fazer pra por exemplo sair daqui agora né voltar e depois opa tô aqui de novo do mesmo jeito né é isso que a gente precisa fazer e eu fiz exatamente isso então essa viagem no tempo ela pra mim foi foi um negócio ótimo porque aí eu fui indo fui indo né passei pela vida do Francisco de Assis que era um objetivo meu certo fui até o Egito falei e voltei isso isso é possível de se fazer se você tem a capacidade de fazer projeções astrais com a máxima lucidez quando eu fiz isso eu tava com 98% de lucidez entendeu você tem que ter muita lucidez pra fazer senão você não consegue né tá é por isso que tem um vídeo no seu canal sobre número da Mega Sena que eu acho que deve ter um vídeo lá não tem eu não sei Mega Sena quem que foi que falou disso eu vi em algum lugar isso daí sim se a clarevidência é possível acertar o número da Mega Sena deixa eu conferir confere então tá mas aproveitando já é uma ótima pergunta então daria pra fazer isso você pode descobrir coisas pode descobrir mas eu acho que não é não é feliz fazer isso peraí vamos ver aqui projeção astral missão na nossa vida ah é sim ó lá tem um vídeo seu aqui e esse vídeo aqui ó tá com 99 mil views olha só o que tá escrito aqui ó é possível saber os números da Mega Sena através da projeção astral é um vídeo seu eu sabia que eu tinha visto pode ver aqui ó tá aqui tá vendo bem aí ó ah mas isso é um vídeo você postou há 10 anos atrás esse vídeo é mas eu não aconselho ninguém a eu sabia eu sabia que eu tinha visto esse vídeo é possível saber os números da Mega Sena através da projeção astral é possível isso eu falei e é um vídeo curto tem 5 minutos e 40 quem quiser depois dá uma olhada lá no canal dele tá lá do Moisés Água e Centros de Estudos da Consciência né que é o SEC certo mas eu achei eu achei que eu tinha me enganado mas eu estava certo então vamos lá e aí é o vídeo seu hein é o vídeo seu tá certo de 10 anos atrás é e aí como é que você responde isso é possível você fazer isso mas é eu acho que não é uma coisa feliz entendeu não é uma coisa boa né o que que implicaria se eu só te vou te falar uma coisa bom só pra você saber talvez uns 22 anos 23 anos atrás eu trabalhava numa empresa e aí tinha um rapaz lá que ele estava louco pra ganhar na Mega Senna todo lugar tem alguém né alguém querendo ganhar na Mega Senna e ele ele sabia que eu fazia projeções astrais aí ele pegou e falou é moche por que que você não faz pra gente ganhar nesse negócio eu falei não é bom isso cara ele falou é pô mas você podia fazer a gente fazer quatro pontos em um quatro pontos em outro eu pensei bastante eu falei vou tentar não eu falei vou ver o que que eu faço eu não queria deixar ele mal né aí nós fizemos um jogo né e ele ganhou um dinheiro nesse jogo né aí ele falou rapaz você é o máximo eu falei não sou o máximo não sou o máximo não isso não é não é correto de se fazer mesmo aí ele tinha ganho alguns algum dinheiro né e na verdade aconteceu o seguinte a gente jogou ele jogou acho que duzentos cartões né duzentos e poucos cartões todos eles ele saiu ganhando entendeu aí ele falou putz só que eu ganhei ele tinha ganho um pouquinho em cada um ah tá eu não me recordo qual foi o valor que ele ganhou mas ele falou putz mil eu ganhei sei lá trezentos e poucos reais ou cruzeiros eu não me lembro acho que foi acho que era devia ser milhões de cruzeiros novos é uma coisa assim aí ele falou precisamos continuar nisso eu falei eu não vou fazer isso de novo não cara não vou fazer isso ele já faleceu essa pessoa entendeu mas não por causa do dinheiro não 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 foi por causa do dinheiro porque às vezes acontece isso né às vezes a loteria vira uma maldição pode virar mas eu até contei já isso pra vocês não contei não contei contei pra gajo contei eu vou falando as coisas que eu faço em projeção astral normalmente eu falo pra todo mundo né porque o pessoal do SEC quer saber coisas eu vou falando eu acho que é importante você transmitir conhecimento pro outro né senão a pessoa fica sem saber porque que você faz determinadas coisas né eu não acho que seja justo a gente fazer qualquer coisa que seja de maldade eu não acho então faço só coisas que são boas mas nesse caso do seu amigo que você enxergou lá pode dizer que você tem uma premonição ou a gente pode dizer que através da projeção você enxergou os números foi através da projeção mas eu fiz de forma que ele porque fui eu que fiz o jogo pra ele ele ganhou foi ganhando um pouquinho em cada cartão eu falei caramba você fez uma digamos uma como é que você fez uma uma pegadinha digamos assim ele achou que ia ganhar uma bolada com um ticket só é mas não isso não é possível fazer isso é cometer um erro né aí eu fiz ele ganhar um monte de dinheiro mas em poucos cartões eu acho que que isso aí é é uma forma de ensinar pra pessoa alguma coisa depois eu falei pra ele não dá pra fazer isso não cara não é uma boa ideia né agora essas alturas ele já não tá mais nem entre a gente né e eu peço até desculpa pra ele se ele tá me ouvindo e ficar chateado não não acho que não acho que tá tudo bem né acho que foi tudo bem o então tá e que mais que você teve de experiências com a distorção do tempo com o tempo é a distorção bom o tempo é o seguinte eu fui fazendo essas experiências e essas experiências pra mim elas me renderam muito conhecimento entendeu eu fui aprendendo muita coisa que eu não sabia né e é com essas com essas experiências eu pude ver por exemplo extraterrestres que estão aqui no planeta terra e vê-los entendeu mas digamos extraterrestres do passado assim se você volta do tempo você vai você vai ver que tem tinha extraterrestres aqui entendeu aí você vai falar como né você vai descobrir coisas que aconteceram na terra que foram eles que fizeram né tipo quem seriam esses 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 seriam os que a gente chama de anunnakis os seres primordiais não não seriam anunnakis mas seriam consciências extraterrestres de baixa estatura e que construíram um monte de coisa construíram pirâmides construíram coisas né os anunnakis eles existiram realmente mas eles fizeram outras coisas né mas se você faz esse tipo de experiência você vai descobrindo coisas no planeta que você nem imagina né se você por exemplo entrar no planeta terra você vai descobrir onde é que a camada que é não tem fogo que não tem não está ainda pastosa né por causa do calor então você pode atravessar o sol né e aí como é que você faz com isso né mas essas civilizações alienígenas ou extraterrestres que você viu foi em qual período da terra até hoje tem até hoje eles estão eles estão na terra né onde embaixo da terra estão no fundo do mar entendeu eles se você se você começar a prospectar isso né em projeção astral você vai ver eles saindo do mar eles na lua vindo pra cá eles são consciências muito avançadas entendeu nós é que somos nós somos bem atrasados na verdade né muito atrasados mas eles estão aqui entre nós em forma de consciências sutis ou são civilizações vivas mesmo vivas vivas com corpo físico tudo igual a nossa igual a nós tem cidades e tudo com certeza e é possível alcançá-los deixa eu te contar uma coisa bom há um tempo atrás eu estava em Manaus né e eu estava trabalhando numa empresa que era a Sharp né aí eu olhando a Sharp eu via discos voadores andando na isso já faz muitos anos faz 50 anos mais ou menos discos voadores andando a uma distância muito longa né e eles iam eu falei caramba aí eu perguntei pra uma pessoa falei meu que são aqueles negócios aqueles pontinhos que estão aí um deles falou pra mim são discos voadores eu falei e como é que eles estão aqui não eles estão sempre aqui todo dia se você vier nesse horário aqui você vai vê-los eu falei tá bom aí o que que eu fiz fui pra minha casa depois eu saí do corpo fui até a Sharp e da Sharp eu podia saber o local onde eles estavam entendeu então eu fiz isso exatamente isso me desloquei até o local onde eles estavam só que eu não conseguia ver com nitidez onde eles andavam com aquelas naves aí eu falei bom eu vou fazer o seguinte esses camaradas eles devem estar no fundo da terra então eu vou descer em projeção astral e vou fazer um círculo e vou descendo e fazendo círculo aí fui andei alguns metros e fiquei circulando desci mais alguns metros fui circulando não encontrei nada eu falei caramba isso não é possível né então eu vou tentar de novo aí o que que eu fiz eu fiz um quilômetro pra frente pra cada lado que eu ia eu marcava mais ou menos mil metros aí nesses mil metros eu fazia esses círculos e ia afundando até que num determinado momento eu entrei e eu vi uma a dois quilômetros de distância mais ou menos de profundidade era como se fosse um um local que tava é encapado era como se tivesse um não era um plástico mas era um uma fibra qualquer tipo de fibra que eu não era uma uma película era uma película e eu vi aquilo eu falei caramba o que que esses e eu via os discos lá dentro entendeu discos tubos e coisas impressionantes só que eu não via ninguém se movimentar lá dentro eu falei esses caras eles tão aqui e a gente não consegue percebê-los né aí fui fazendo essa experiência de novo aí uma hora eu entrei lá dentro eu entrei pra vê-los né é fiquei circulando eu não conseguia ver ninguém mas as máquinas estavam todas lá no dia seguinte sumiu tudo eu falei putz esses caras devem ter ido pra outro lugar aí eu consegui localizar eles no México entrei no México no lugar onde eles estavam fiz o círculo totalmente de novo localizei eles desapareceram de lá falei esses caras eles estão sabendo o que eu tô fazendo né aí eu descobri que eles tinham ido pro Uruguai fui no Uruguai rapaz eu fui seguindo eles aí fui pro Rio Grande do Sul cheguei no Rio Grande do Sul e fui fazendo esse tipo de busca de triangulação é né é e eles não simplesmente eles não não ficavam não ficavam num lugar entendeu não ficavam porque eles sabiam deviam saber que tinha alguém seguindo eles sim e óbvio que eles sabiam né mas por que que você por que eles se incomodavam com isso então eles se incomodavam de alguma forma até o dia em que apareceu na minha casa esse senhor de agata entendeu e aí ele me falou falou um monte de coisas para de me seguir não 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 falou isso falou um monte de coisas pra mim né é e eu falei caramba isso é demais né é muita muita sabedoria pra pra uma cabecinha que nem a minha falei não tem jeito né nós somos muito inferiores a eles então mas foi isso que aconteceu né tá então a sua história a sua história com os os seres de Zeta Reticuli começa na fábrica em Manaus em que você avistava avistavam ovnis na plena luz do dia e aí você começou a caça digamos a caçá-los em projeção astral e cada vez que você encontrava a cidade onde estava lá as máquinas as naves posadas ia mudando saindo e ia mudando de lugar sim e você na projeção você ia no encalço então toda noite você ia fazer uma caçada nova pra descobrir onde eles estavam com certeza e sempre ia mudando de lugar é quer dizer quando eles percebiam que eu estava lá eles mudavam o meu lugar né eu ia 3, 4 vezes e ficava olhando quando eu entrava eles desapareciam mas não tinham seres você falou que eram só as máquinas não só tinha eu só conseguia ver as máquinas entendeu era como se eles conseguissem driblar a gente sabe eles não não apareciam aí depois ele apareceu pra mim e falou falou várias coisas mas ele falou ele falou que ele sabia que você estava lá bisbilhotando entre aspas sabia sabia não tem é e a vida é assim a gente na nossa pouca sabedoria né nós vamos fazendo coisas que não são tão legais né tá e aí vamos lá vamos entrar no que o o ser de agarta te contou que você ia falar sobre reencarnação né reencarnação reencarnação o processo de reencarnação é uma coisa simples né quando você morre você você vai reencarnar é o que parece né é com certeza todo mundo reencarna não tem jeito né você só não reencarna se você fizer muita coisa errada né ou se você evoluir o suficiente você não reencarna né não mas teve uma informação específica sobre isso que ele te passou ou não teve não ele não me passou nessa informação ele me passou me passou né mas a gente tem que saber que reencarnação é uma coisa que acontece com todas as pessoas inclusive com eles não eles não eles não reencarnam mais eles quando o corpo deles tá pra morrer eles simplesmente trocam o corpo entendeu tá que é o mesmo processo é assim que você e a sua mãe fazem com os corpos com consciência divididas sim é isso é isso eles trocam o corpo isso é uma coisa que eu acho que é muito simples mas pra gente é muito complicado né não é uma coisa tão fácil de se entender tá mas no caso deles eles constroem um corpo novo em laboratório digamos assim sim eles tem formas de criar um corpo eles criam um corpo e ocupam um corpo entendeu e o corpo que eles ocupam é um corpo que pode ser um pouco mais jovem né porque o corpo deles dura 190, 200 anos mais ou menos né e daí eles trocam de corpo só isso né mas o nosso caso não é esse você tem que nascer né é diferente sim porque a gente não a gente não tem uma máquina uma tecnologia que crie corpos novos pra serem habitados né porque só podia trocar a consciência né sim é basicamente é isso que acontece sim eles trocam só o corpo acabou né e continuam então um ser desses sei lá ele pode ter milhares de anos ele tá trocando de corpos há milênios pode sim pode ter muitos muitos séculos né muitos e nós estamos aqui morremos perdemos a consciência nascemos e não lembramos do que aconteceu né isso eu acho que é é uma vida bem difícil né então no caso eles têm uma consciência acumulativa né com certeza com certeza é porque eles não perdem o que eles faziam né eles não perdem nada mas os corpos deles se degradam ou envelhecem igual os nossos corpos humanos o corpo deles vai ficando desgastado né eles fazem eles têm muita atividade então depois de cento e noventa duzentos anos o corpo deles tá num estado que não é muito bom então aí eles trocam o dívio de corpo né e como que é feito esse processo ele chegou a te explicar como é que troca as consciências ele simplesmente ele pega um outro corpo criado por eles mesmo e você ocupa o corpo entendeu mas tem alguma compatibilidade específica assim esse corpo já tá te esperando daqui a não não tem não tem eles criam as coisas eles têm uma competência diferente da nossa né nós não nós não não tem jeito né você tem que nascer fazer todo o processo né que o corpo físico faz pra poder viver né você nasce e morre não tem isso e quais seriam assim os maiores ensinamentos que você recebeu desses seres ah foram muitas coisas aprendi muitas coisas com eles né e as coisas que eu aprendi foram foram coisas que me deixavam muitas vezes em dúvida porque eu não sabia se aquilo era verdade ou não entendeu então depois eu vim testando e aprendendo e falei caramba isso é verdade isso é verdade né é muita coisa que eles falaram é você pode seguir os tópicos aí que você trouxe tópicos que eu tenho aqui rapaz tem tanta coisa que eu escrevi aqui eu escrevi um negócio aqui que é a TAD né que é a tarefa assistencial diária que a gente pratica no SEC todo mundo pode praticar isso você faz a imposição de mãos da pessoa se você fizer com total coerência com com a cabeça boa a pessoa vai ficar melhor você gostaria de ensinar essa técnica de imposição de mãos é só você ir no SEC se você for no SEC você vai aprender tá mas e pra quem tá em casa quer dar uma palinha mas a gente tem vídeos não tem nós temos vídeos eu tenho vídeos que ensina a pessoa a fazer no canal no canal você pode você pode procurar lá que tem como é que se faz a imposição de mãos e tudo mais e a gente faz isso lá no SEC todos os dias quando a gente acorda a gente pratica às 11 horas né 11 horas depois que é antes do almoço depois a gente pratica à tarde às 4 horas da tarde entendeu depois à noite também então a gente tá sempre fazendo a imposição de mãos pra circular as energias e melhorar um ao outro você poderia demonstrar pra gente aqui ao vivo o que fazer a imposição de mãos sim sim porque a gente tem 4 mil pessoas assistindo era legal a gente mostrar não vamos lá mas a imposição de mãos tá certo ela não pode ser feita assim porque ela tava fazendo em mim o tempo todo né e elas todas estavam fazendo em mim pra que eu pudesse fazer o trabalho aqui porque eu tô com a voz meio ruim você sabe disso então elas estavam fazendo a imposição de mãos sim elas tão basicamente te mandando energia isso elas vão mandando energia e você vai se sentir melhor né a minha voz tava horrível que não tá boa ainda mas elas têm me ajudado entendeu então e é um triângulo você pode ver que são três mulheres então isso é importante tá e as três tão fazendo aqui é isso é isso tá cada uma faz numa posição diferente é quando você vai fazer a imposição de mãos né você só precisa pensar que a tua energia tá sendo dirigida pra pessoa é isso né sim é o direcionamento e pronto e aí elas fazem isso e eu consegui ficar aqui com minha voz totalmente minha voz tava muito ruim né tava tava com a voz terrível falei a noite toda é não foi boa pra mim eu passei a noite mal né fazendo trabalho trabalho trabalhando quando eu amanheci o pessoal foi lá em casa e fez esterilização em mim eu melhorei e vim pra cá né mas aí pelo que eu tô vendo aqui só vou descrever tá elas estão basicamente assim elas estão qual que é o nome delas aqui só pra apresentar é que eu tô de fone eu não escuto Patrícia Patrícia Andréa e Aline e Aline tá então as três elas estão aqui no sofá e aí elas estão numa posição relaxada certo você tá numa posição relaxada e aí elas estão com a mão ligeiramente direcionadas aqui pro Moisés as três estão direcionadas pra você então elas estão mais ou menos numa posição assim né mais ou menos isso não necessariamente aquela coisa de mais ostensiva digamos assim mas elas estão com um direcionamento leve então elas estão mais ou menos assim igual eu tô aqui mas numa posição de relaxamento e aí basicamente o que elas estão fazendo é direcionando uma energia pra mim através de um processo mental mesmo delas sim quando você faz isso e você pensa em exteriorizar a energia você já começa a exteriorizar entendeu e elas praticam isso diariamente né então elas sabem como fazer as coisas por isso que elas estão aí é engraçado isso né mas poxa como é que essas pessoas podem fazer isso elas me ajudam muito né me ajudam demais não não tem jeito tá e aí o desgaste físico que você tem é por conta dos trabalhos que você faz em desdobramentos sim sim eu faço muito desdobramento e o desdobramento no fim das contas ele te dá um desgaste né não tem jeito se você falar assim ah mas você não pode ficar desgastado eu penso o seguinte se a pessoa começa a fazer projeção astral ela não vai ter muita lucidez ela vai ficar com um minuto 50 segundos enxergando quando ela volta pro corpo ela perde as informações se você praticar muito isso você vai ver que você consegue ficar duas horas três horas eu já fiquei dez dias fora do corpo entendeu fazendo trabalhos direto mas dez dias fora do corpo representa o que no corpo físico aqui em horas terrenas é dez dias mesmo dez dias mas você ficou dormindo deitado dez dias quando eu voltei eu tava seco sequinho aí eu pra comer eu tinha dificuldade pra comer entendeu então você ficou em suspensão de consciência durante o seu corpo físico ficou deitado dez dias dez dias mas e como é que foi as pessoas te alimentam não sei ninguém me alimentou ninguém nada ninguém te ajudava não passava um paninho não nada nada você fica deitado e acabou quando você sai do corpo você o teu corpo ele diminui os batimentos cardíacos vão pra 20% uma hibernação é 20 19 entendeu então você vai viver mais tempo obviamente aí eu ficava ia fazer as coisas que eu tinha que fazer né aí fiquei vinte dias dez dias né no décimo dia eu voltei aí eu tava morto né tava seco né aí a minha esposa pegou e falou o que você quer comer eu falei eu quero comer um pouquinho de alguma coisa tava tava caindo né aí eu peguei lá um pouquinho de comida comi um pouquinho e voltei a deitar aí depois levantei de novo peguei outro pouco de comida senão você não o teu corpo ele vai ficando seco né vai ficando é se você quiser tomar uma água pra dar uma hidratada no corpo tá vou beber água mesmo dez dias dez dias então em projeção é o eu tenho uma uma meta de em breve tentado sete dias de jejum mas aí você né tomar água e tal aquela coisa mas é serão sete dias de jejum só mas eu já fiz três até agora eu vou que eu faço sete mas dez não e não em projeção astral né ainda mais com trabalhando me dá um exemplo de um trabalho por exemplo nessa noite passada vai que você você teve um trabalho em projeção dá um exemplo de um de de trabalho de trabalho essa noite eu fui pra Ucrânia e ajudei as pessoas que estavam lá tinha uma pessoa que tinha tava ferida né tava com um ferimento na perna né e eu o que que você faz você tem que saber o que você pode fazer primeiro quando você sai projeção astral e você fala com a pessoa a pessoa a pessoa tem que te tocar pra saber que você tá ali entendeu normalmente eu vou vestido de padre é o jeito né mas pra ele de padre de padre mas dessas da localidade onde ele vive mas que seriam fariam parte desses 52 padres sim sim tá um padre um padre próximo daquilo que ele tá acostumado a ver sim é um padre da região ali da região tá mas é que teria um fractal da sua consciência sim aí eu vou lá chego lá eu encosto a mão nele pra ele saber que eu estou lá senão essa parte do meu corpo ele não pode tocar se ele tocar ele vai saber que não tem nada entendeu não mas você não tá indo com o corpo físico do padre não é assim você vai com o corpo você se apresenta pra ele como um corpo físico mas ele ah tá mas não peraí então só pra não misturar aqui então é que esse padre que você falou não são esses 52 não não sou eu mesmo ah tá sou eu tá então tá bom é como é padre são padres e você falou de padre eu achei que fosse a mesma coisa mas não é não é um padre que vai tomar um tiro no meio da guerra não 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 é isso tá tá você tá plasmando a sua consciência sim quer dizer eu saio em projeção astral chego lá toco a mão da pessoa pra ela saber que eu estou lá entendeu depois que eu toquei a mão dela ou toquei o braço a perna qualquer lugar né aí eu faço ela dormir que não é difícil você fazer isso quando você tem consciência dessas coisas ela dorme você tira o problema que ela tinha certo já tinha um foi cortada foi alguma coisa assim você conserta aquilo que não é difícil de se fazer e pronto aí você faz ela se recuperar quando ela se recupera você vai embora e ela vai falar mas o que aconteceu eu tava machucada não aconteceu nada você só você estava assustado você estava com medo né então é e tem pessoas que tomaram tiro tomaram tiro no braço na perna num monte de lugar então você ajuda as pessoas tanto fazendo isso com russos como com com ucranianos né e eu vou fazendo esse trabalho constantemente fazendo esse trabalho mas a gente tem que saber que essas coisas são coisas da vida que a gente se a gente não souber realmente o que tá fazendo a gente pode estar cometendo erros né e eu acho que não se pode cometer erros então você faz o bem pro outro e acabou né depois ele não vai te ver mais né mas já aconteceu de eu ajudar uma pessoa né e a pessoa voltar pra rússia e ser executada entendeu porque ele fugiu ele não queria não queria servir ao exército entendeu ah sim então mas aí você não pode fazer nada se ele tá digamos estaria além do seu julgamento claro não adianta entendi então só pra ficar bem claro então a parte do em que ele toca você basicamente você só você tá densificando só uma mão no caso sim uma mão sim daí a pessoa toca aquela ela sabe que você tá ali é aquela é uma é uma densificação do 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 digamos assim ela pega na sua mão eu pego na mão dela entendeu firme na mão dela fique tranquila fique e faço ela adormecer pra poder fazer o trabalho né senão não não dá pra fazer então isso são coisas que eu considero que são importantes na vida da gente que a gente precisa aprender a fazer realmente né sabe e esse seria um processo de cura que seria digamos o mesmo processo que a gente que a gente poderia fazer aqui com a imposição de mão sim sim a mesma coisa que você faz em projeção você faz é só que a diferença é a seguinte você recupera o corpo da pessoa em projeção astral quando você faz a recuperação da pessoa você vai ter que reconstituir a parte que tá alesada entendeu e você pode fazer isso não tem jeito você vai ficar com os resíduos do que você fez entendeu vai ficar com problemas né no teu corpo tanto que o meu corpo ficou todo machucado com essas histórias todas meus pés minha perna né cinco infartos dois ABCs aí são coisas que acontecem você tem que continuar trabalhando né e por exemplo vamos pegar esse caso da Ucrânia quando quando você curou ali o soldado por exemplo de um ferimento de bala sei lá na barriga vamos supor sim essa cura nele você transforma em você em uma ferida vira uma chagas uma marca pode virar é no mesmo lugar é isso no mesmo lugar no mesmo lugar você vai sentir dores no corpo no mesmo lugar mas vai passando né isso passa não tem jeito mas você tem que fazer o trabalho corretamente também né pra mas e como é que você escolhe essas pessoas existe uma digamos uma uma missão maior uma orientação em que supostamente os escolhidos a receberem essa cura você vê a aura da pessoa e você sabe se ela é uma pessoa que tem a intenção do bem que ela tá ali ah tá então você escolhe se escolhe se escolhe pela aura da pessoa pela aura você vê a aura da pessoa você já sabe quem ela é entendeu então você vê dois soldados caídos lá vamos supor sim os dois tá com o mesmo problema então você vê a aura de um e você fala esse aqui é o que não se os dois estiverem com a aura boa você pode ajudar não sim então um tá com a aura boa o outro não aí você vai ajudar o que tá com a aura boa né mas você pode ajudar o outro também mas eu acho que isso aí é um gasto de energia entendeu porque tem um que tá precisando muito mais do que você de você né então a gente tem que ter ter essa consciência pra poder fazer esse trabalho né e no caso por exemplo se eu tivesse doente aqui sim você poderia atuar nessa minha doença por exemplo agora em tempo real ou você teria que se desdobrar e me encontrar pra poder fazer essa cura essa reparação poderia ser das duas formas então você poderia estar me curando agora por exemplo sim de algo que talvez eu nem saiba claro com certeza não tem jeito a gente pode fazer sempre o bem pro próximo né não quando a gente começa a fazer maldade a gente tá tá ingressando num espaço muito terrível né muito ruim não acho que seja uma boa ideia né mas a gente tem que ajudar as pessoas que querem ser ajudadas e que vão fazer o bem pro próximo né então e quantas pessoas tem essa mesma capacidade que você tem hoje tem algumas algumas centenas de pessoas né algumas centenas mas são pessoas é aquele 0,01% da população da terra né e já aconteceu de você curar alguém em uma missão dessa de projeção e você encontrar a pessoa no dia seguinte curada já já aconteceu a pessoa ela fica bem e depois ela ela vai até falar assim engraçado né porque eu sonhei com você ela vai pensar isso na verdade ela você vira um sonho pra ela mesmo isso aí pode considerar que é uma cirurgia espiritual pode ser pode ser né e a pessoa fica ela não sabe o que aconteceu de verdade né mas ela fica com a impressão de que você ajudou de algum jeito né você comentou no início que você fez uma uma cura espiritual no seu irmão sim mas que quando você foi fazer essa cura você viu digamos entidades ruins espíritos obsessores e tal e que você afastou esses seres essas entidades de sombra e que aí ele começou a melhorar a partir disso sim isso você encontra esse mesmo caso de pessoas que tem uma doença que ela está sendo acometida por entidades mais sombrias sim com certeza tem muita muita gente que não tem noção né faz coisas erradas tudo mais e quando a pessoa faz isso ela fica acometida de doenças que são causadas por consciências né que não tem não tem noção do que estão fazendo você diz por conta da vibração da pessoa sim a pessoa está digamos numa ressonância de uma vibração de seres trevosos sim aí eles atraem aqueles seres que seriam espíritos obsessores e ela fica mal ela fica muito mal e muitas vezes a pessoa pode até morrer né porque esses espíritos eles realmente eles querem que a pessoa fique muito mal para não poder fazer nada contra eles né então e o seu processo de clarividência ele 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 surge através da projeção ou ele é um processo separado ele surgiu através da projeção astral eu comecei a enxergar melhor quando eu me projetava aí você começa a olhar as pessoas você começa a ver o que está a volta delas você começa a ver tudo isso aí é uma coisa que a gente fala pô mas como é que pode isso não se você fizer projeções astrais com total consciência você vai ficar com clarividência absoluta entendeu aí você vai ver coisas com a pessoa que você vai falar caramba é porque que tal pessoa está do lado dela né e aí né e aí você vai sabendo das coisas mas agora você enxerga você enxerga por exemplo a aura o tempo todo enxergo agora você está assim está vendo a minha aura do Eric de todo mundo estou vendo estou vendo você vê alguma coisa errada não não estou vendo nada errado está tudo bem com a minha aura mas você tem que ver que você está trabalhando pro bem né você está trabalhando pro bem você está fazendo coisas que são boas agora uma uma pergunta mais específica com relação a visita dos etas né dos seres de agarta você acha que esses dons mediúnicos que você tem foram consequência do contato com esses seres ou que eles desenvolveram isso em você ou você já tem esse dom mediúnico e que esse dom permitiu o contato com esses seres então sim seriam três três meios digamos assim então vai o primeiro eles desenvolveram o dom mediúnico em você você é uma consequência disso mas não diretamente impulsionado por eles e a terceira você já teve isso e você vê os seres por conta desse dom mediúnico eu acho que são as três coisas né eu já via eles né obviamente que em outras vidas também provavelmente eu já já tinha a capacidade de fazer esse tipo de coisa que eu tenho essa sensação e é óbvio que que isso aí faz com que a gente cresça né que a gente fique melhor né mas eu acho que são as três coisas mesmo né então você os via eles influenciaram a sua vida e eles atuaram pra te desenvolver sim com certeza interessante você você sabe até onde vai a atuação dele na vida de outras pessoas de outras pessoas como você por exemplo olha algumas pessoas eu sei né mas tem pessoas que falam que tem esses acompanhantes e que eles não existem né como assim tem pessoas que acham que os veem mas não os veem ah tá entendeu se a pessoa começa a pessoa começa a ler muito sobre isso e começa a achar que que é possível né você é sabe fazer algumas coisas fantásticas mas não é com todo mundo que isso acontece né não é uma coisa real né nós temos a cabeça um pouco é a nossa cabeça é meio fraca na verdade né nós achamos que vemos coisas que nós não vemos achamos que podemos fazer coisas que nós não podemos é isso que nós somos mas como é que a gente diferencia aí agora como é que faz é a pessoa a pessoa precisa crescer né se ela crescer a cabeça dela em termos de sabedoria ela vai poder fazer várias coisas então quer ver deixa eu só te falar uma coisa aí você vai ver não sei se está aqui acho que não está aqui eu aprendi a desenhar quando eu era bem moleque certo depois eu aprendi a pintar quadros e eu pintei com pastel óleo lápis de cor guache carvão eu estudei estatística fiz a escola superior de propaganda e marketing fiz o curso superior de propaganda e marketing depois eu fiz um curso de psicanálise e atendo como psicanalista fiz sete livros né dois estão com você né fiz palestras na igreja mecênica mundial fiz inúmeras palestras no Brasil já né trabalhei na rádio mundial na rádio Itatiba meu pai falava hebraico alemão inglês italiano francês espanhol português e ele era escritor eu aprendi hebraico alemão inglês francês não aí computadores eu aprendi a programar em 18 linguagens de computador jura? sim senhor 18 assembler tubo assembler the base basic tubo basic visual basic cobol pascal tubo pascal prolog lisp clipper linguagem c turbo c fortran sql php ada e delph aprendi eu tinha que saber isso essas coisas depois eu fiz teatro com o tom santos aí eu fiz quatro peças e uma delas andou o brasil inteiro eu fundei a companhia de teatro greta gavo e fiz ensaios com o pessoal né com peças que eu desenvolvi entendeu participei do campeonato interbairros aqui em são paulo e nós ganhamos fiz três mil vídeos sobre espiritualidade três mil é devo ter colocado mil e setecentos mil e oitocentos cursos no sec cursos na rádio mundial projeção astral olha isso aí tudo eu fui fazendo na minha vida pra crescer entendeu eu acho que a gente não pode é querer ser melhor que os outros sem saber muitas coisas sabe nós temos que saber temos que trabalhar e é o que eu tenho tentado fazer né tô trabalhando né o que que você tá escrevendo Eric sim 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 é vamos fazer o seguinte te dar um presente aqui ó agora vou até abrir aqui cadê o tem o banner aí faz aqui o movimentinho aí ó a bruxarina olha lá que bonitinho então eu vou te dar de presente aqui ó a bruxarina faz as velas aromáticas mais incríveis de todos os planos tanto do físico quanto do plano astral pode levar até para os seus trabalhos aqui ó vou até abrir aqui para você essas velas incríveis aromáticas que é ok tem até a latinha aqui que é uma coisa linda deixa eu ver o que que é essa daqui ó verbena e patchouli calma que eu vou só vou dar uma uma cheiradinha aqui rapidinho verbena e patchouli é sua de presente deixa eu abrir aqui nossa lá ó olha que bacana então tem toda uma alquimia uma decoração tem cristais bonita tem o pingente aqui tem flores é uma coisa maravilhosa dá uma sente o aroma aqui olha que beleza nossa muito boa bom não é muito boa é maravilhoso é seu presente aqui vou até fechar aqui então a bruxarina underline faz as velas mais incríveis de todos os planos físicos e astrais e veio também aqui deixa eu ver mais uma coisinha aqui que é um chá de hibisco erva doce e maçã olha só também tem um nossa um chá aqui para você fazer que maravilha legal né eu te agradeço e eu trouxe para você isso aqui o que é isso aqui olha que você vai ver eu abro aqui você vai ter que tirar aí pode rasgar aqui acho que pode rasgar não pode pode rasgar caramba isso aqui eu não tinha visto o que será que o Moisés trouxe aqui para o programa querida audiência quem quiser aproveita aqui que a gente está ao vivo tem mais de quatro mil pessoas assistindo quem quiser mandar perguntas a hora é agora vamos ver o que seria isso aqui deixa eu abrir aqui na na mesa esse é um quadro que eu fiz né e que caramba é que quadro enigmático é verdade enigmático isso aqui verdade misterioso com certeza o que que tem o que que é a trindade aí é a trindade é o Cristo e os dois ser o Espírito Santo é isso é mas são parece raízes aqui é muito louco aqui o negócio esse negócio é meio o que que seria isso aqui tipo umas raízes vê se dá pra ver aí então a figura aqui de Jesus aqui a trindade é a trindade mas formado meio que de raiz assim uma coisa assim não é isso é tem alguma coisa alguma mensagem oculta aqui é a trindade isso né trindade divina caramba que legal hein muito muito obrigado aqui pelo por esse presente a gente vai enquadrar aqui o quadro do Moisés deixa eu colocar aqui né pra não correr o risco de de amassar muito bom hein muito muito obrigado aqui pelo carinho deixa eu enrolar ele novamente aqui pra pra preservá-lo você que fez essa pintura aqui sim sim qual que é a técnica que você usou ah isso aí foi feito um pastel com guache com tinta óleo com tudo Moisés aqui é uma obra original muito bom muito obrigado o que mais que você quer mostrar aqui nesse seu caderninho aqui nessa sua folhinha nós tínhamos tem mais alguma coisa tinha né tinha coisa pra mostrar são é nós tínhamos vídeo pra mostrar não sei se era possível mostrar né é possível acho que agora não agora não mas é é é então por uma questão de direitos também assim vai dar tinha os quadros que eu fiz vai dar concordância com que talvez pudesse mostrar né pode ser pode pode passa pro Eric aí ele coloca na tela coloca na tela aí você pode ver né eu fiz vários quadros né eu fiz um monte de palestras né então você quer divulgar suas redes seu site aproveitar esse momento aqui bom fala pra mim o que que eu tenho que falar aqui vem aqui vem aqui é vem aqui esse pessoal ele sabe mais de mim do que eu entendeu vem aqui pode entrar aqui pode entrar é que o Eric você tá rodando o vídeo aqui na tela tá aqui atrás joga nele aqui pra ficar mais fácil pode jogar na câmera dele isso é tudo bem mas é que rodou aqui é bota pode botar na câmera dele isso aí é pode pode se apresenta aqui isso vai ter que se abaixar um pouquinho desculpa pode falar tá bom eu sou a Andréa trabalho sou palestrante do SEC com uma felicidade grande muito agradecimento pelo Moisés e o que que a gente vai falar do nosso site que é centrodestudos.org o Instagram Centro de Estudos da Consciência e e através acho que do do nosso WhatsApp a gente pode passar todas as redes então se a pessoa quiser 11 9 7 4 5 4 21 16 e falar que então pra quem tem vontade de conhecer São Damião no dia 2 de julho a gente vai abrir vai fazer um domingo no mosteiro vai ter uma palestra com a Erika que é médica o tema é de onde vem a cura a pessoa vai poder receber a imposição de mãos então entender um pouco mais o que é a imposição de mãos porque você sabe quando eu vi você falando ah fala um pouco e explica eu diria que isso muito mais do que falar e explicar é sentir quando você passa a sentir a imposição de mãos você entende muito mais da dimensão que é o trabalho do Moisés então ainda aproveitando a gente tem um trabalho que é a imposição de mãos ele acontece vai acontecer amanhã por isso que eu estou falando toda quarta-feira entre sete e meia e oito e meia da noite a gente sempre coloca no dia o link para entrar no Google Meet no nosso Instagram então assim não tem limite somos em muitos doadores quarenta cinquenta um trabalho extremamente amparado e que a gente tem resultados incríveis então amanhã ou todas as quartas-feiras entre sete e meia e oito e meia da noite qualquer pessoa pode entrar para receber a imposição de mãos online e aí vão perceber que a distância física não é nada para um trabalho dessa dimensão para um trabalho espiritual vão sentir de fato a energia porque a gente tem retorno e retornos muito felizes de trabalhos de cura e pessoas que vêm mudando a própria vida e eu acho que eu falei demais não, fala o telefone de novo onze nove sete quatro cinco quatro vinte e um dezesseis tá bom tá ótimo muito obrigado o Eric não precisa colocar todas não só selecionar uma aí alguma arte específica qual que você gostaria de falar o Moisés nossa ele pode colocar põe a última põe a última aquela última ali deixa eu ver ele está selecionando essa aí essa mesmo excelente casou tá bom pode só aumentar um pouquinho ela e pode tirar essas margens brancas aí isso isso é um isso aí ela está cortada ela está cortada aí isso aí Eric aí que beleza está só posicionando aqui amada audiência fiquem tranquilos a gente vai mostrar isso aí o que é um quadro que você fez esse aí é o quadro do meu amparador entendeu eu fiz exatamente ele assim porque eu achei que seria importante ele aparecer pode deixar o quadro inteiro não precisa cortar embaixo não Eric pode deixar o quadro isso pode pode mostrar aí pode descer aí isso aí aí beleza está dando uma de flanelinha aqui vamos lá pode pode botar na tela vamos ver olha lá então é esse é o o meu querido amparador que seria que seria o o zeta retículo é isso não não esse não é ele tem uma forma mais difusa é e eu parece que é de carne eu estou vendo aqui de longe o que que seria aquilo isso aí explica essa imagem para a gente essa imagem essa imagem é um amparador né e ele ele se apresenta desse jeito né com uma hora extremamente clara branca né e do lado dele tem sempre as formas que ele trabalha e ajuda as pessoas entendeu então é complicado né mas é simples pra mim é muito simples conforme eu vejo ele ele eu estou vai me explica deixa eu ter ali do lado parece que são janelas sim uma parede verde sim sim seria vitrais talvez sim são janelas tá e aí você tem essa figura central no meio então que parece que é um manto uma coisa sim emanando uma luz meio roxa violeta não é sim e aí o corpo dele parece uma coisa meio uma fumaça mais densa uma coisa mais mais avermelhada seria uma alguma coisa nesse sentido sim sim é é o que a gente tá vendo né só que é pra mim a representação dele é uma coisa diferente né porque quando eu vejo eu o vejo de uma forma muito mística muito né é é porque se a gente tá vendo só uma imagem mas a a presença dele tá associada às sensações né a percepção com certeza a consciência o que que seria essa massa que tem no lado aqui que baixam essa lateral aqui do lado dele do lado a gente tem os vitrais o que que seria aquilo ali isso daí seria as coisas que ele tá ajudando entendeu o que ele trabalha pra ajudar você vai ver que pra esse lado é mais simples né mas pra esse lado é mais complicado então nesse lado aqui é o que ele trabalha pra ajudar as pessoas né entendeu tanto que é um negócio meio cavernoso meio feio né seria como se como vamos por o processo de cura da dele da emissão dele das energias dele pegasse tudo isso então aquela massa seria a representação das dores das doentes isso exatamente agora ficou fez sentido hein é uma coisa meio grotesca assim não é uma não é isso sim que é o tudo que ele curou de dor e sofrimento nas pessoas sim com certeza com certeza fez achei fez total sentido essa arte eu gostei eu ia te trazer o quadro mas aí não deu pra trazer né o quadro original é jura então mas qualquer dia desse a gente essa é uma arte impressionante aquela ali é muito interessante é a gente tem foto querido Eric tem foto vamos lá vamos lá então foto na tela essa foto aí é quando eu era molequinho eu comi de lei não no colo essa daí era minha cachorrinha esse quadro nosso aqui o que a gente faz a gente faz uma viagem no tempo que é o que você já já domina e basicamente o que que é é você encontrando com você mesmo no passado sim mas seriam figuras distintas então você aqui e você de novo na sua frente sim físico ali em corpo físico com certeza o que que você falaria pra você mesmo no passado depois de todos esses anos aí né de intensas experiências e aprendizados qual o conselho qual o melhor conselho que você daria pra você mesmo diria pra ele você conseguiu só isso a gente tem trabalhado pra isso né pra crescer pra evoluir pra ser melhor quantos anos você tinha ali? devia ter acredito que 10 anos agora você tá com 73 vou fazer em outubro 73 então é isso? você conseguiu? eu acho que é a gente tá fazendo um caminho né tem que ser um caminho de paz de felicidade pra todas as pessoas e eu penso que isso é importante né não tem jeito nós cometemos muitos erros e esses erros que a gente comete se a gente souber a gente para de cometê-los e vai fazer coisas boas né muito bom muito bom vamos para nossas três perguntas finais querido Moisés exato então a primeira delas é a gente quer saber se teve algum momento na sua vida algum momento o momento mais significativo de todos que teve a maior mudança assim que foi tipo um golpe do destino em que você olha para trás agora e você considera que teve uma intervenção divina na sua vida naquele momento momento único máximo assim aos sete anos de idade quando eu fiz a minha primeira projeção eu acredito que a minha vida mudou totalmente mudou mesmo eu consegui revê-la anotar todas as noites e isso aí foi importante para mim acho que foi uma intervenção de Deus foi com certeza uma missão que Deus colocou na sua vida através daquele momento em que a projeção se abriu para você é verdade e eu considero que isso foi muito importante muito pode crer tá bom e o que é felicidade a felicidade é o que eu tenho vivido entendeu eu tenho vivido em paz com todo mundo eu gosto de todas as pessoas eu não tenho nenhum tipo de raiva então eu acho que isso aí isso é felicidade para todas as pessoas que conseguirem chegar nesse ponto a gente não pode ficar pensando em maldades em coisas erradas tem que pensar em coisa boa feliz é isso isso é felicidade que legal e a nossa última pergunta é acho que você já respondeu na verdade mas para onde você acha que você vai após a sua morte eu acho que eu vou para um lugar elevado para um lugar que seja muito bom eu tenho me esforçado para isso então eu não considero que eu tenho raiva ódio alguma defesa contra as pessoas eu penso que eu tenho que ir para um lugar que seja bom talvez o centro de evolução da consciência é só isso muito bom muito bom tem muita gente ainda aqui no chat o chat ficou hoje muito enlouquecido tivemos mais de 4 mil pessoas assistindo simultaneamente já deve passar de 20 mil essa foi a primeira participação do Moisés fiquem tranquilos que é bem possível que ele volte ou não com certeza mas talvez ele volte porque a gente teve milhares aqui de perguntas que não deu para a gente responder hoje a gente deu uma introdução aqui a gente começou a se conhecer ele explicou um pouco dos conceitos a gente se aprofundou em alguns temas então é um começo amada a família é um começo é um começo tá então quem quiser procurar ele busque ele nas redes sociais nos vídeos deles também lá que tem mais de 3 mil vídeos gravados lá no seu canal no youtube tem o seu instagram que é centro centro de estudos da consciência também vocês encontram ele lá tá por hoje é isso por hoje é isso dentro do nosso tempo limitado mas se vocês pedirem muito quem sabe ele volta então queria pedir aqui para o Moisés colocar aqui suas últimas considerações estão falando para você voltar junto com o Jorge Versilo é bem provável que eu consiga voltar com ele o Jorge é uma pessoa muito querida para mim e ele inclusive quando eu estava vindo para cá ele falou comigo ele estava no aeroporto que ele veio fazer um show aqui e ele falou pô preciso ir aí e a gente não vem que senão você não vai conseguir ele não ia conseguir pegar o avião que ele ia pegar as 8 horas aí ele pegou e mandou um outro ele mandou até uma mensagem que você deve ter visto ah sim ele mandou mensagem em vídeo foi bem legal uma mensagem falando então o que eu tenho para dizer é que vamos todos juntos lutar pelo bem pela felicidade pelo amor vamos fazer coisas boas para o mundo eu acho que a gente consegue ficar bem se fizer isso dá certo é isso aproveitar aqui agradecer e comentar aqui dos super chats que a gente recebeu então a gente teve vários aqui do imparável buscador ele mandou vários super chats aqui então ele falou aqui o seguinte finalmente o meu tão sonhado dia chegou que era da sua participação aqui ele mandou um outro aqui ele falou assim eu li os 5 livros ou 7 5 ou 7 acho que 5 vai sair 1 ou 2 ah tá então eu li os 5 livros ouvi os 111 cd's é isso é isso vi os mais de 2 mil vídeos no youtube moisés muito obrigado pelo bom trabalho então é o imparável buscador aqui depois ele manda mais aqui ó olha só aleja marca por favor a data pro moisés retornar ao programa hoje a gente fez duas horas e meia de programa pra vocês verem que não deu nem pra arranhar a casca da 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 nós não é que é realmente é muita coisa pra gente falar mas a gente já falou duas horas e meia que é o nosso tempo aqui de programa tivemos aqui o William Souza também ele falou muito obrigado por trazerem alguém tão especial e ajudarem mais pessoas a conhecerem este trabalho maravilhoso William Souza mais um aqui o André Vinagreiro muito obrigado pelo trabalho Moisés vamos dar like pessoal o imparável buscador também mandou mais uma que meu sonho é conhecer este projeto do Moisés no sítio São Damião em Morungaba São Paulo dá pra conhecer não dá dá 2 de julho vai ter um evento 2 de julho agora vai ter um evento já que é daqui duas semanas tá então quem quiser conhecer como é que faz é aberto fala de novo 011 9 9 7454 7454 2116 tá então quem quiser conhecer lá o projeto do Moisés no sítio São Damião em Morungaba São Paulo entre em contato por esse número e é gratuito como é que faz gratuito tá maravilhoso André Vinagreiro a gente já falou aqui a gente falou ele fala mais de projeção astral e clavidência a gente falou praticamente o programa inteiro sobre projeção astral aqui né e ele tá falando tem uma última que pergunta vamos ver se dá tempo ainda de fazer acho que a gente tem mais alguns minutinhos talvez tá vamos lá tem uma pergunta que eu achei interessante não sei se faz sentido pra você mas vamos lá o Bruno Dias mandou aqui ele quer que você fale das consciências que você viu quando você chegou no limite do universo é verdade eu ultrapassei o limite do universo em projeção astral você consegue fazer coisas incríveis mas é fala pra ele o seguinte que se ele quiser eu posso falar muito mais se ele for em São Damião porque a gente vai poder conversar lá e eu vou contar pra ele coisas que são que as pessoas nem acreditam né mas que a gente no trabalho que a gente faz a gente tem observado tá certo então o nome dele é deixa eu achar aqui de novo vamos lá é o Bruno Dias Bruno vai em São Damião que nós vamos conversar bastante e eu vou te esclarecer as coisas que você quer saber tá bom querido ou numa próxima num próximo episódio aqui no Paranormal com certeza com certeza não é isso de repente pode ser né tentou jogar aqui uma cerejinha no bolo mas vai ficar pro próximo queridos amados ou lá obviamente lá no sítio São Damião agora 2 de julho não é isso então tá algum último recado eu acho que deu um grande abraço pra todos que nos assistiram felicidade saúde sucesso tá certo tá bom então é isso querida e amada audiência por hoje foi isso já passou duas horas e meia de programa vocês nem perceberam a gente começou a arranhar a casca do limite do universo quem sabe o Moisés volta aqui tá pra mais um episódio de mais duas horas e meia sim então é isso e eu vou falar um pouco sobre os limites do universo e além dele acho que é legal tá bom tá bom excelente obrigado querido então é isso muito obrigado a todos e lembre-se sempre que o amor nos conecta e até a próxima e aí Obrigado.